salve salve tô ficando rouco já em amigos da ciência em todo mundo muito boa noite muito bem-vindos a mais um ciência sem fim ao vivo ao vivo hoje dia vinte e um de março de dois mil e vinte e quatro são nove e três da noite desculpa o atraso aí galera estava no flow ali é muito longe tem um trânsito aqui gigante pra gente descer mas desculpa aí estava ali no 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 flow então nós é uma atrasada é eu vi aqui o pessoal falando se começar até as quatro da manhã o que que é isso cara o que é isso também zoou com a minha cara demais estamos aí dentro do nosso padrão dentro do nosso padrão estamos aqui ao vivo ao vivo hoje essa quinta-feira maravilhosa só pra quem tá acompanhando minha saga da luz a luz voltou na minha casa uhul beleza e tamo junto estou aqui com o grande professor landin olá tudo bom tudo bom professor serjão né não primeiro eu queria agradecer o convite estou honradíssimo com o convite emocionado até todo me tremendo que é isso e segundo eu queria agradecer de novo pelo bem que você tá fazendo pela divulgação da ciência no país né que é isso a gente a gente tem uma carência nesse aspecto né a gente tem influência de tudo no Brasil mas a parte de influência científica acho que tá abrindo né várias e várias portas pra poder chegar e despertar essa coisa bacana da ciência na molecada e tal né às vezes a gente ficou com um pouco de pena né tava vendo um comentário lá da galera em algum lugar aí vou esquecer qual foi o lugar mas o que é que a galera quer ser né antigamente era jogador de futebol claro mas tinha um astronauta cientista hoje em dia o que é que o pessoal quer ser tiktoker tudo bem nada contra tiktokers mas a galera da ciência precisa de uma forcinha e você tá dando uma uma força maravilhosa muito obrigado viu legal obrigado de você ter vindo aí vindo lá de Fortaleza né Fortaleza Fortaleza será uma cidade bem friozinho bem friozinho oh meu Deus mas também aqui também não tá deixando a desejar não viu é mas pelo menos amanhã parece que vai dar uma caída de temperatura aqui né amanhã aliás eu posso até eu posso até falar isso aí daqui a pouco estão prevendo aí muita chuva no final de semana galera aí do da Serra fica esperta aí já vamos falar sobre tudo isso antes recadinhos da paróquia temos emblema Cris então solta aí tá lá o professor lá com o quadro lá ó aí ó tá aí maneiro muito bacana muito bacana show de bola tá mais bonito que o original tá aí ó resgar qual que é o código Cris Landim no ciência Landim no ciência resgatem lá vou fazer um jabá aqui do meu do meu emblema também lá no flow que era é complicado sair cara baixem lá também nv99.com.br barra ciência sem fim você baixa o emblema estou aqui para dar um outro recado importante dia 14 de abril de 2024 domingo depois do eclipse eu vou fazer o eclipse volto correndo teremos mais uma vez o ciência no teatro aonde eu farei lá o programa igual eu já fiz uma vez agora num lugar muito maior no teatro Gazeta ali na Avenida Paulista teatro para 700 pessoas e como que tá lá o mapinha vamos dar uma olhada no mapinha Cris desce aí tá ali ó a meiuca acabou praticamente hein tem meia dúzia só na meiuca põe meus convidados ali acabou e as laterais ali tá acabando também então galera é o seguinte compra seu ingresso agora entre aí o link vai estar na descrição para você adquirir é dia 14 de abril é um domingo 4 horas da tarde o horário é melhor do que no outro o teatro é muito mais bem localizado é bem na frente do metrô e para 700 pessoas então se você quer que eu viaje pelo Brasil que esse é o plano nosso vocês tem que lotar isso aqui porque senão eu vou ser demitido então vai lá compra o ingresso vai lá no teatro depois a gente faz um meet and greet a gente tira umas fotos troca uma ideia você pode me xingar falar que eu sou cético falar tudo isso aí que vocês falam aí ó vocês podem falar ao vivo sem problema nenhum então vai lá que vai ser legal demais vai ser diferente do que foi o tema é o mesmo só que agora vai ter muito mais interação com o público vocês vão perguntar muito mais aliás Cris vocês não estão sabendo mas eu fiz uma promessa eu vou levar 10 varginhos para sortear agora vocês vão comprar ingresso varginho é o nosso ET aqui símbolo eu vou levar 10 varginhos e vou autografar a camisetinha dele e eu vou jogar para galera vou jogar não quem fizer pergunta legal já que é o tema é estamos sozinhos no universo nada melhor que tá o varginho lá representando eu vou levar 10 varginhos para ser sorteado para quem fizer pergunta durante o espetáculo aí o ciência responde beleza então adquira já seu ingresso 14 de abril que vai ser muito muito bom é também aqui temos ciência secreta que é o nosso clube de membros entre aí embora a gente não faça nada se você entrar você vai ajudar demais a gente um dia a gente faz alguma coisa aliás a gente faz sim quem é membro por exemplo assiste a peça e nós estamos bolando alguma coisa porque nós estamos com quanto aí Cris novecentos e novecentos e vinte e um mil inscritos no ciência enfim nós estamos quase chegando num milhão quando chegar num milhão nós vamos fazer alguma coisa sei lá churrasco uma festa né Cris alguma coisa alguma coisa nós vamos fazer e talvez se você for membro pode ser que você tenha prioridade então entre aí no ciência secreta e venha ser membro do canal beleza é isso de recados ah sim vamos dar os outros recados aqui também então é o seguinte ó eu tenho uma pós-graduação lato senso em astronomia em geologia planetária que é a área que eu entendo mais ou menos que eu posso dar aula outras áreas eu não posso só que eu posso eu tenho uma pós-graduação lato senso reconhecida pelo mec bonitinha certinha tudo direitinho tá não é na zona já formei uma turma a segunda turma vai se formar agora em agosto a terceira turma está estudando e você pode fazer parte da quarta turma até dia vinte e cinco de março promoção especial preço camarada para você vir ser meu aluno ali é estudar mesmo a gente estuda seriamente tá e os cinquenta primeiros matriculados vão ter um bônus você entra aí no academy space.com.br e você vai ter todas as informações você precisa aí vai lá agora tá estou esperando você vai ficar aberto por mais ou menos um mês a matrícula mas se matricule agora porque depois o preço muda e você não vai ter mais os os bônus e o professor Landim tá aqui mas pra quem não lembra ou não sabe ele faz parte de uma plataforma muito legal olha plataforma bonita aí aparecendo que é a plataforma do grande professor ferreto que teve aqui aonde eles ali destrincham o Enem pra galera não é isso? Enem vestibulares todas as áreas né a gente tem né aulas de todas as matérias necessárias pra qualquer vestibular que você queira fazer né do Enem até quase a NASA né a gente vai ter a turma da NASA da gente vai chegar lá tá boa né estamos programando aliás tá aberta a aplicação para assinar tudo a NASA pena que o brasileiro não pode por enquanto mas pois é professores como eu falei de todas as áreas é professores do Brasil inteiro né muitas plataformas normalmente são centralizadas num determinado estado numa determinada região e a gente tem uma multiplicidade de sotaques né uma diversidade de sotaques né uma diversidade de sotaques do Brasil inteiro gente do sul gente do sudeste gente do norte e nordeste né tem o certeza que todo mundo que entra na plataforma se identifica também com essa parte né só professor muito muito bacana né modeste a parte né professores muito muito bons bem qualificados bem qualificados uns outros um pouco mais baixinhos né mas normalmente pessoal bem tranquilo tá certo muito legal então entra aí galera você que tá aí ó é vamos até falar disso a gente pode até começar falando disso aí né que primeira coisa né uma das primeiras coisas aí da educação ter mudado né é muito é isso né a plataforma de vocês é um sinal dessa mudança da educação né que quando que a gente imaginou que você poderia primeiro quando que a gente imaginou que a gente poderia estudar usando a internet e segundo quando como que imaginou que vocês poderiam ter uma escola onde vocês teriam professores espalhados pelo Brasil inteiro né porque se a gente pegar o a escola tradicionalíssima né é a escola presencial aonde ou você tem que morar em Curitiba ou em Fortaleza ou em São Paulo ou em Salvador e aí se você quer dar aula no colégio e aí se você quer dar aula no sei lá vou pegar um colégio que eu estudei famoso lá em minha colégio equipe o cara que queria ser professor do colégio equipe lá em Viçosa ele teria que morar em Viçosa e isso é uma das uma grande mudança na educação né é eu eu faz 30 anos que eu dou aula né então comecei em 1994 em Fortaleza e a gente vivia durante muito tempo numa bolha numa bolha porque a gente conhecia só aquele grupo de alunos daquele colégio ou daqueles colégios todos com a realidade muito parecida né então desde que comecei a dar aula eu dava aula em dois ou três cursos de Fortaleza dos maiores colégios de Fortaleza colégios particulares então eram alunos de alto poder aquisitivo e etc e tô falando de 94 né que eu comecei a trabalhar e aí vários anos depois começou a surgir a internet né eu sou um cara meio tecnófobo por assim dizer eu tenho problemas com tecnologia né tanto é que acho que eu fui a única última pessoa que eu conheço a ter um e-mail né meus amigos brincavam que o meu e-mail era o Landin não tem e-mail ponto com né mas chegou a hora que eu tive que ter né e a gente acaba sendo inserido nisso inevitavelmente e aí começou com canais de YouTube começou o movimento de internet começaram as primeiras plataformas a aparecer mas claro inevitavelmente um fator que multiplicou completamente tudo isso foi a pandemia né a pandemia tirou a galera mas antes da pandemia já te interrompendo você acha que o Enem porque eu que sou mais é eu sou dessa época aí né eu fiz vestibular em 1994 na minha época não tinha Enem né você acha que quando instituíram o Enem que é o como que é Exame Nacional do Ensino Médio Contro Nacional Exame Nacional do Ensino Médio que aí é um exame que pega o Brasil todo você acha que quando surgiu o Enem ele já partiu para essa parte mais meio vamos dizer globalizada aí facilitou bastante né o Enem ele começa na verdade em 1998 é a primeira prova do Enem mas era inicialmente uma prova para avaliar o ensino ela não tinha pretensão de selecionar aluno para a universidade era um modelo muito diferente do modelo atual né e a ideia era ver como é que o ensino tá e essa prova vai mudando até que em 2009 né o novo Enem aparece para poder selecionar os alunos para faculdades mas a diferença que eu queria dizer é o seguinte porque por exemplo você vai fazer um vestibular para UFC você sabe como é o vestibular ele talvez ele pese mais nisso mas naquilo e tal tem aqueles estilos de questão igual quando a gente estuda a gente vê né você vai fazer um vestibular para USP é uma outra coisa para Unicamp é para UFRJ então vamos supor é você eu por exemplo eu me ferrei por conta do que eu queria fazer vestibular para USP só que eu morava no interior de Minas a minha sorte é que eu tive alguns professores que compraram a minha ideia e eles me davam aula separadamente uma grande professora de literatura minha falou assim ó você não pode zerar na USP então você vai vir aqui que eu vou te dar um resumo dos livros que vão cair na FUVEST entendeu mas porque era um negócio todo estanque né o ENEM ele é um ele é a mesma prova prova que vale para o Brasil inteiro né então ele ajuda até nessa democratização né pronto é exatamente você pega por exemplo lá que antigamente então mesmo quando o ENEM surge não era utilizado cada faculdade cada universidade tinha o seu vestibular e era extremamente regionalizado né então por exemplo a gente não via aluno de Fortaleza indo fazer vestibular em outros lugares fazia sentido só o ITA né que lá sempre foi um polo de ITA e tal porque aí tem uma cultura que se formou mas aí quando veio o ENEM que ele realmente traz uma mesma prova para todo o Brasil facilitou realmente duas coisas o crescimento dos sistemas de ensino porque por exemplo um sistema de ensino antes era complicado eu vou vender livro para um determinado colégio de São Paulo só que o meu sistema de ensino é de Fortaleza é completamente diferente né teria que adaptar ou né só que agora o ENEM é uma coisa só para todo mundo então por exemplo sistemas de ensino puderam entrar em todos os estados com o mesmo material para eles foi uma coisa ótima e também para a internet né porque você de repente pode agora escalar em relação a a variedade de alunos antes eu falava só para o meu aluno de Fortaleza o cara falava para aluno lá né de São Paulo e os primeiros canais de YouTube eles de repente colocavam lá a parte de matemática biologia e etc não era para um vestibular em especial falavam de repente de maneira geral e aí quando o ENEM veio né realmente encaixou perfeitamente porque pega todo mundo do Brasil tendo que fazer a mesma prova do mesmo jeito com a mesma abordagem né acabou um pouco com a regionalização né ainda tem um outro vestibular regional né mas é incomparável com o ENEM o ENEM tem né chegou até 8 milhões de pessoas inscritas e acho que talvez o segundo vestibular com o maior número de inscritos depois do ENEM seja Unicamp FUVEST que não chega nas centenas de milhares né então não tem como comparar 80 mil uma coisa assim né não chega não chega acredito eu né teria que ver como é que está ultimamente né então facilitou bastante né né e aí né começou aos pouquinhos né as plataformas com a pandemia muita gente não queria entrar no online eu por exemplo né eu por exemplo tinha começado no online antes da pandemia mas assim era um complementar pô já trabalhava muito tempo no presencial né então já tinha uma certa carreira mais ou menos organizada estabelecida né vou chegar e pegar as várias aulas que eu tenho aqui no colégio garantido aquele dinheirinho ali que eu tenho e tal né e vou arriscar uma coisa que não sei se vai dar certo na verdade aos pouquinhos era um complemento para a nossa vida mas quando veio a pandemia todo mundo foi forçado a entrar né de vez é aquilo só tem aquilo né isso foi bem bacana também por um outro motivo tinha muita gente que tinha preconceito com online não online não presta e essas pessoas tiveram que ser forçadas a entrar no online não tem jeito agora na pandemia só tem online terminou a pandemia muitas pessoas continuaram com preconceito claro não vou voltar nunca mais para esse negócio de online mas a imensa maioria das pessoas que funciona como no mínimo uma ajuda né hoje em dia é o ensino híbrido né ele veio para ficar acho que não tem como você chegar aí se desvencilhar disso né mesmo porque né para quem é mais novinho é um pouco mais complicado você se concentrar para acompanhar a internet né mas para quem é mais maduro pessoa por exemplo do pré vestibular o pessoal da faculdade pô cara de repente tá aqui assistindo aula né no colégio não entendi alguma coisa no cursinho não entendi alguma coisa peraí deixa eu ver na plataforma veio na plataforma eu acelero 1,5 duas vezes aquela parte que eu já conheço cheguei na minha dúvida repete uma vez repete duas vezes isso é uma ferramenta fantástica né com certeza pelo amor de Deus para o aluno é qualquer coisa de de maravilhoso especialmente porque assim né às vezes os livros beleza você lê o livro o professor ele tem uma facilidade melhor de de resumir de colocar de uma maneira mais didática aquela situação do que o livro então né tem gente que ainda prefere estudar pelo livro eu amo livro adoro livro para mim prefiro mais livro do que vídeo né professor de plataforma dizendo isso de internet mas eu gosto demais de livro mas é que você tá na origem do negócio não sou do 1930 né e tal né mas é inegável como o vídeo facilita a vida de 90% das pessoas né então acho que o ensino híbrido ele é inevitável não acho que é um abrir na caixa de Pandora não tem mais como como fechar não tem mais como voltar é isso mesmo ó vou pegar aqui ó o Romulo Romulo segundo Braga grande Landim foi meu professor em Fortaleza no Aride Sá hoje sou estudante de medicina e ainda uso muito conhecimento seus forte abraço poxa um abraço aí obrigado Romulo galera que seus alunos invadiram aqui um salve para todo mundo tá chegando aí os alunos do professor um abraço aí para os alunos para os ex-alunos é Sérgio são 30 anos trabalhando e então aí nesses 30 anos você trabalhou quantos anos foi só no presencial quantos anos vamos lá eu acho que eu comecei minha história com online começou assim né eu tinha um curso presencial em Fortaleza e um belo dia um colega meu chegou para mim e disse eu vou colocar uma câmera dentro da tua sala de aula e vou gravar a sua aula vou gravar a minha aula e vender entendi aí eu sou era ver essa tecnologia ainda eu sou um pouco isso não vai dar certo aí ele você vai perder o que com isso é perder não vou perder nada né o cara foi lá colocou a câmera gravou minha aula né inclusive as primeiras aulas gravadas eu até era meio chato com a câmera porque eu não queria então mas é até aí que eu queria pegar o negócio porque a gente falou do aluno né porque o aluno é mudou o jeito meio dele assistir aula então na plataforma ele acelera e tal e o professor porque uma coisa é você dar aula presencial isso eu converso com todo mundo que vem aqui porque é o seguinte você dar aula presencial é uma coisa você tá sentindo o aluno ali você você pô aqui não ficou legal é meio que o cara tá fazendo um show com certeza ele vê aonde que a coisa está encaixando não no online você não tem muito isso a gente perde completamente esse feeling claro como como ainda mais você que que é que é dessa origem né a origem raiz aí da aula no presencial é você acha que é mais difícil para o professor se adaptar da aula no online ou para o aluno assistir a aula no online o que que você acha como que é essa adaptação aí é eu ainda acho que por professor é muito complicado né exatamente é pegar essa história de conversar com o aluno por isso que muito muito pouco provável alguém de repente chegar começar a aula eu vou começar do zero no online porque o cara não vai saber por exemplo com a vivência de sala de aula que a gente tem né naquele assunto o que é mais interessante o que é bacana para o aluno o que é que não é onde é que ele começar no online ele não vem com porque você vem com um vício do presencial né será que se o cara já começa no online ele já não começa de um jeito diferente talvez e talvez até dê certo mas mas por outro lado quando eu comecei no aula no online eu tinha 20 anos de sala de aula mais de 20 anos na verdade então bem ou mal já estava um modelo relativamente consagrado na minha aula né porque trabalhando com alunos de alto nível sempre foi né então eu sabia por exemplo lá sei né espero eu ainda como chegar e lidar com determinados assuntos né você em sala de aula é depois de tanto tempo é até engraçado que você está dando aula de um determinado assunto o aluno levanta a mão mitocôndria o aluno levanta a mão a gente sabe que o cara vai perguntar o cara levanta a mão aí você vai perguntar isso né o moleque é como é que você sabe que eu vou perguntar pô vivência a gente então a gente pode chegar levar essa vivência para para o online então a primeira experiência com online foi gravaram minha aula né começaram a a divulgar né um colega meu mas aí que tá isso não é dar uma aula online né não não é não é não não é então começaram a divulgar aí eu beleza poxa eu até com um pouco como eu falei de a contra gosto e tal meio que me sabotando no começo mas não vamos agora dar certo vamos dar certo e aí eu comecei de repente a ver que estava funcionando que eu achava que não ia ter retorno né eu sou o cara meio assim é pessimista e tal né o que eu vou fazer não vai dar certo quase por aí síndrome do impostor né mas pô vamos dar certo vamos dar certo e eu comecei a ver que poxa tá dando o pessoal tá gostando né os alunos que que estão assistindo minha aula estão achando bacana desse jeito e é porque eu não tô dando aula voltado para eles hein aí resultado pô vou agora gravar para o aluno online aí eu saí desse primeiro modelo que era a câmera inclusive com os alunos apareciam aulas muito antigas minhas online o primeiro modelo era simplesmente você vai dar uma aula de biologia liga a câmera e pronto aparecia as perguntas dos alunos aparecia o professor gaguejando lá o Landinho tropeçando quase caindo na hora da aula né depois a gente vai lá não beleza pô tá dando certo eu gostei vou agora gravar especificamente para isso e aí é um outro modelo bem diferente porque você com a câmera é muito solitário né mas aí é você de repente chegar e ter que extrapolar que você tá em sala de aula então você tem que conversar com o aluno né mesmo sabendo que ele não tá lá e você tá aí etc assim apesar de eu devo admitir né eu eu sou um pouco mais retraído um pouco mais tímido então eu era mais de conteúdo de chegar e dar matéria um pouco menos brincalhão talvez né e não tanto de conversar até brincava o primeiro dia de aula ó tô dando bom dia até o final do ano é só peia direto é só aula direto pra vocês né biologia muito grande mas assim graças a Deus o pessoal acabou sei lá tendo afinidade mútua tá dando certo então porque aí tem tem uma outra aí tem uma outra característica ainda porque por exemplo da aula online você tem a aula que você grava e vai pra plataforma de vocês lá isso é uma coisa e tem a aula ao vivo né online mas ao vivo que é uma outra dinâmica também né que é o por exemplo o que pegou os problemas eu sei porque eu acompanho meus filhos né durante a pandemia ali que é o que pegou né e o que pegou pra mim foi o seguinte o professor ele queria reproduzir a mesma aula que ele dava presencialmente online aí acabou aí não dá não tem como não tem como porque é uma outra dinâmica né não tem como não tem como né é mesmo porque assim sala de aula muitas vezes o professor ele tem a oportunidade de olhar no olho do aluno brincar né o professor mexe com um mexe com outro sempre tem aquele aluno mais brincalhão pra poder dar aquela quebrada no clima na sala de aula o pessoal riu um pouquinho etc no online não vai ter mesmo que você esteja ao vivo no online né perde essa dinâmica então realmente alguns professores né não não se adaptaram a a esse modelo isso é isso é inevitável então porque você estava falando que o aluno teve que aprender na na marra né aí pro mas o professor também né e aí foi um grande foi um grande impacto né pro professor talvez tenha sido mais difícil né eu acho que foi porque é muitos professores não tem vivência de internet de de computador pra pra esse tipo de coisa de uma live e tal então realmente quem já tinha canal no youtube quem já tinha plataforma aí foi se destacou né aí que se destacou mesmo aí que se destacou exato né e algumas pessoas que foram forçadas a entrar não gostaram graças a deus que acabou isso como tiveram pessoas que entraram e se deram bem e resolveram investir também nessa área do online né é bem bem democrático essa área do online tem espaço pra todo mundo não e aí nesse lance de você ter o o pessoal que produzir porque também tem uma outra diferença eu até falo por causa do meu curso mesmo né porque uma coisa é quando você tem um canal no youtube e você tá produzindo vídeo né aquele vídeo ali por mais que tenha um caráter educativo ele ele é entretenimento é lúdico né ele é entretenimento porque se for um negócio chato não vai entregar seu canal não vai ter view e acabou né e a aula tem parte chata da aula é inevitável não tem exatamente não tem como então a aula é aula por isso que eu falo pessoal nesses cursos aí é aula então alguns chegam e falam assim caramba nossa mas aqui isso é tão diferente do vídeo é porque vídeo é entreter nós estamos aqui pra entreter vocês quando você entrar na plataforma ali do ferreto por exemplo você vai ter aula de biologia é aula de biologia isso aqui é o núcleo de uma célula tem mitocôndria tem dna tem não sei o que aparelho de celular não é entreter lógico que você vai acabar se entretendo mas é pra você aprender isso às vezes é difícil de colocar na cabeça do aluno né inclusive por exemplo o tempo de aula porque você de repente você vai gravar um vídeo de 20 minutos pro youtube o cara poxa que vídeo longo o cara não tem saca às vezes né claro ainda mais nesse mundo que a gente tá que o cara tá ali nos segundos né no tiktok a cada segundo por exemplo lá e a gente sabe por exemplo que tem algumas ideias na aula que pra você chegar e desenvolver um raciocínio um raciocínio pra poder explicar pro aluno determinada situação mais complexa o raciocínio demora 15, 20 minutos pra você desenvolver um raciocínio e chegar num ponto né então o aluno o aluno na plataforma no seu curso vai ter que ter um pouco mais de paciência pra poder chegar e ter essas aulas realmente mais longas é inevitável exatamente é o lance eu dou aula ao vivo boa parte das minhas aulas são ao vivo né e o é um treino né na verdade né que você vai aprendendo né aí você dá uma alça hum isso aqui não ficou aí na outra aula você já vem já muda uma coisa e tal e talvez eu eu prezo muito tanto aqui no podcast e tal em aula é muito pela interação com quem tá assistindo pra mim tem que ter isso com certeza é inevitável inevitável criar empatia né o cara poder de repente tá aqui junto com você apesar de não estar presencialmente você tava falando sobre a primeira aula vai melhorando a segunda a terceira quem trabalha por exemplo em colégio em cursinho às vezes tem que dar a mesma aula dez vezes e é impressionante como a primeira aula que você vai dar daquela aula a aula de mitocôndria como você falou primeira aula foi mais ou menos segunda melhorou a terceira quarta quinta sexta cara sai no automático perfeito você já sabe onde é que tá cada coisa é questão realmente de costume e o pior que a cada ano repete ano que vem quando for da aula de mitocôndria nas dez aulas a primeira eu tô aquecendo a segunda a turma que assiste a aula do meio é a melhor aula que o professor tá lá com com o gás todo já tá já tá no ponto pra poder dar aquele assunto lá já tá quente é isso mesmo não isso é demais e vocês são meio vocês são meio que pioneiros isso aí né no de tá em trânsito você entrou aí na plataforma você já tinha as aulas online as primeiras ou em quando vamos lá acho que eu comecei com online deixa eu fazer minhas contas por volta de dois mil e dezesseis ah vocês eram bem são bem pioneiros por volta de dois mil e dezesseis comecei com online e na plataforma nós estamos desde dois mil e vinte entendi de dois mil e vinte mas assim eu realmente nunca mexi muito com com a parte de youtube porque como eu sempre trabalhei trabalhei em colégio tinha demandas em relação ao colégio ao curso a sua trajetória é um pouco diferente é um pouco é um pouco é um pouco é um pouco diferente é um pouco diferente você saiu da do você saiu basicamente do presencial para o online com aula com aula né então essa parte mais do entretenimento e etc agora sim tanto a plataforma do ferreta ela tem uma quantidade muito grande de alunos né tá na casa das dezenas de milhares e tal né como eu tô há muito tempo em fortaleza dando aula em colégios grandes né olha eu posso dizer sem medo que talvez um quarto dos estudantes de medicina lá do ceará passaram por mim nos últimos 30 anos eu acho que demais tanto é que um prédio lá que eu moro só tem médico lá é tudo meu ex-aluno todo aluno é não tenho nem nome meu nome lá é professor meus vizinhos tudo é meu ex-aluno lá quase que inevitável os porteiros me chamam de professor que demais cara é inevitável isso é sensacional não isso é o reconhecimento né isso que é é legal e como que você foi parar na biologia por que biologia gosta mesmo como é que eu fui parar na biologia vamos lá começar do começo quando você era criança você gostava de biologia essas coisas queria ser médico porque tem uma eu queria ser aposentado quando era criança é mesmo já é direto milionário aposentado profissão muito boa entendi essa é melhor que tem mas como é que eu comecei na biologia eu era eu era um bom aluno nerdão e tal dos melhores da sala e quando eu fui fazer o meu terceiro ano eu não sabia o que eu queria da vida o que eu vou fazer eu não sei eu sabia eu tinha algumas certezas eu sabia que eu não queria medicina não sei porquê ah é olha que interessante porque o cara da biologia normalmente ele tem uma queda é porque pra mim tem umas coisas eu posso totalmente errado mas por exemplo pra mim o cara pra ser médico ele tem que ter tipo não sei se é um dom ou se é uma coisa porque pra mim não adianta porque medicina é um negócio que cara vê aquelas aulas de anatomia aqueles negócios nem isso não minha irmã mais velha é médica minha família é muito grande minha mãe tem 15 irmãos são 16 meu pai tem 5 irmãos são 6 lá então tu imagina pegando tios primos etc inevitavelmente quando você tem médico na família qualquer pessoa com uma encravada vai logo atrás do médico da família então minha irmã ela é uma santa de uma paciência pra poder chegar atender todos os anseios da família é um dom é um dom nesse aspecto a pessoa tem que abdicar de muita coisa pra poder conseguir então eu coloquei na cabeça que eu não queria ser médico eu não queria fazer direito e aí todo mundo na minha turma do colégio vou fazer ITA ah pô vou fazer ITA também então todo mundo vai fazer vou fazer assim numa boa vou fazer vou fazer essa desgraça também né e aí a gente entrou no terceiro ano no colégio lá na turma ITA do colégio né eu e ah porque tinha uma preparação especial para o ITA e eu só fui por causa dos meus amigos porque eu era bom aluno eu nunca fui fã de matemática física não era fã não era a minha matéria preferida mas eu era bom aluno e todo mundo vai ah eu vou junto também né mas tinha vontade de sair de casa pelo menos também não ah é porque numa dessa eu conheço gente que fala ah não vou fazer tal curso só pra sair de casa e depois eu vi aí pronto né chega no final do terceiro ano não definitivamente eu não quero ITA não quero engenharia eu não sou fã de matemática física e fazendo o cursinho não ali pro ITA beleza pro ITA meus amigos estavam lá então eu tava na farra com os amigos vou fazer a odontologia e o pessoal do colégio que eu era bom aluno pelo amor de Deus faça o ITA faça lá ah porque ia ter seu nome Landinha que é aprovado no ITA você vai passar eu não sei se eu vou passar não mas eu vou fazer resultado no final do ano eu fiz vestibular pro ITA e para a odontologia toda vez muito parecido e antes saiu o resultado da odontologia eu fui parar passei no ITA e no ITA você fez pra que? engenharia eletrônica foi isso? pô foi em 1994 93 que eu fiz vestibular eu tomei de 94 eu fiz a vestibular na mesma época saio em 98 engenharia eletrônica engenharia eletrônica? é não sei nem o que é isso meu Deus engenharia eletrônica no ITA e odontologia aonde? na UFC? na UFC super parecido né e aí eu fiz eu fiz só pra fazer né só porque eu não queria e aí o colégio na época né ficou muito feliz na turma de 18 pessoas passaram 11 né inclusive o Fortaleza é um polo pro pessoal do ITA e por que que é isso? por que que tem isso cara? criou-se a cultura em 1991 abriu um colégio que não existe mais lá em Fortaleza na verdade já tinha aberto antes mas eles abriram com a turma ITA um colégio chamado GEL 91 92 mas aí eles trouxeram alguns professores do ITA pra dar aula? só professores do Ceará só que o vestibulado da UFC era muito difícil o vestibulado da UFC era muito difícil então os professores conseguiam chegar aí da conta do recado então 91 92 o colégio GEL colocou lá a turma ITA conseguiu colocar alunos no ITA e aí os concorrentes pô vamos botar a turma ITA também então o colégio que eu estudava é um dos grandes hoje em relação a ITA lá no Ceará Ari de Sá Farias Brito na Itaú Farias Brito é famoso e eu fui da primeira turma deles então eles pegaram 18 alunos a gente passou 11 e eles pô ficaram tão felizes com isso e até hoje tem essa tradição? até hoje tem essa tradição até hoje tem muita gente de Fortaleza no ITA o reitor do ITA brinca que o ITA é uma escola de cearenses em São Paulo porque uma grande parte dos alunos é de lá eu vou te contar uma coisa muito interessante eu fiz eu fiz graduação aqui em São Paulo uma mestrada e doutorado eu fiz em Campinas na Unicamp e eu morava numa república república dos caixas d'água morava com oito caras de Fortaleza oito cearenses eita você acostumou com o sotaque com as gírias amigões aí todos eles hoje eles são por isso que eu falei tem o Serginho Marquinho uma galera nós cearenses do cabeção isso república dos caixas d'água e olha só que interessante você criou uma cultura se criou a cultura da galera sair de Fortaleza da UFC e vir fazer mestrado em Campinas mas sabe por quê aí eu tenho um porquê porque a UFC foi uma das primeiras universidades a ter o curso de engenharia de petróleo em graduação em nível de graduação que não tinha em outro lugar e aí o pessoal fazia lá e aonde que eu vou fazer mestrado agora ah vou pra Campinas e aí lá em Campinas a gente falava cara Campinas é um pedaço do Ceará no estado de São Paulo e é tudo criação de cultura porque por exemplo por que você não vê tantos alunos de Fortaleza fazendo sei lá medicina na na Unicamp e na USP porque não tem a cultura agora criou-se essa cultura do ITA então se investe os colégios investem no ITA sim né então bolsa hoje em dia tá uma uma máquina em relação a esse negócio de trazer alunos de outros estados pra poder fazer preparação pro ITA lá nos colégios de Fortaleza né pagar passagem pro aluno de repente chegar e ir pra Fortaleza pra estudar lá com bolsa eles identificam alguns alunos tem os olheiros aí eles tem toda uma rede de de sondagem de olheiro né tanto em colégios particulares como em colégios públicos galera da Olimpíada né pô tá vendo esse cara aqui o cara é de sei lá do Piauí o cara do Mato Grosso tá se destacando na Olimpíada brasileira de física de matemática é cara tu quer ITA vem aqui pra Fortaleza da bolsa da passagem às vezes da hospedagem é uma cultura que legal é uma cultura que se criou em relação a isso a cultura pelo menos é uma cultura pro lado bom né a cultura boa não eu tenho assim uma certa honra que no que é hoje em dia talvez os dois colégios faria as britares de saque tem maior cultura lá porque o gel realmente que foi o pioneiro o gel é esse que você estudou não o gel é esse que em 92 que começou que não existe mais hoje tá e que por causa da concorrência os outros você resolveu abrir e você estudou em qual eu estudei na época eu faria as brita eu faria as brita se quebrou e faria as brita e are de sa é um colégio que você divide em dois é porque é da família né da família eu tô ligado nessa história eu conheço a história e aí foi a primeira tumba eles ficaram tão felizes como assim 18 pessoas 11 pessoas passaram na no ITA deram passagem tal aí minha mãe diz meu filho vá mãe eu não quero ir não não sai o resultado do vestibular de odontologia aqui você ganha uma passagem sei lá no ITA tem hospedagem tem comida tem tem o o R8 né o H8 H8 o H8 e o e o como que chama de negócio o refeitório o refeitório esqueci o nome do refeitório o H8 é o H8 é o alojamento alojamento da gente lá eu já estive lá bastante isso aí minha mãe pô vá tudo bem vou né conhecer passei lá um mês só levando trote na época cultura de trote não era tão pesada quanto antes mas ali dentro deve ser né porque ali militar pô mas pô tem alguns episódios de trote que são é mesmo conta aí porque hoje o pessoal hoje não tem mais trote né não tem mas tu conhece uma ópera chamada Carmen Aburana sei cara Carmen Aburana é uma ópera que o início dela tem umas notas bem fortes tan 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 beleza né primeira noite da gente lá no ITA né tava no quarto eu e cinco cearenses seis cearenses lá viemos todos juntos né da mesma turma pô amigos já de pô de muito tempo ah beleza dormimos detalhe que não tinha alunos do ITA porque era só a adaptação então só tava os alunos do primeiro ano era aquele que tipo curso de verão não não era nem o curso de verão é porque as aulas começavam tipo em fevereiro só que a gente tinha que chegar no começo de janeiro ah pra poder chegar e ter uma adaptação ah sim serviço militar obrigatório era um nivelamento tipo um nivelamento né tinha um serviço militar obrigatório não era nem aula de física química não é porque lá no ITA você primeiro ano você tem que prestar o serviço militar então tinha as duas, três primeiras semanas são só de treinamento militar tá certo e na primeira noite quando dá duas horas da manhã começa a ópera a tocar no no dormitório bem alto tanto é todo mundo o que é que é isso meu Deus do céu a gente começa a escutar os gritos ah vamos matar todo mundo a gente não conta assim que história é essa né pô hoje em dia tem internet pra você saber tudo que se passa tudo quanto é canto naquele tempo naquele tempo não tinha você nem sabia então ninguém tinha ideia do que se passava ah vamos matar escutando os gritos e tal de repente alguém bate na porta da gente tá 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 ei você tem bicho aí bicho é novato né você tem bicho aí todo mundo faz de conta que não tem ninguém nesse quarto né ficou todo mundo calado e tal né e bateram, bateram não tem ninguém aqui vamos pro próximo quarto quando lá é a Palas Santas uma hora depois a gente só escutando os gritos a música amigo da gente acalmou tudo pronto acalmou acho que mataram todo mundo e aí nessa brincadeira o quarto lá no Ita tem uma clarabóia aquela janelinha no teto sim só vê a lanternona lá em cima da clarabóia no teto e ainda tem uns bicho aqui aí tá lá levaram a gente pra fora do Ita né pra fora do alojamento todo mundo lá parado de pijama e tal a gente só tá aqui pra dar as boas-vindas a vocês vocês podem voltar pro quarto tudo isso essa gritaria a música só pra poder chegar e fazer isso aí no dia seguinte teve né eu passei meu aniversário de 17 anos lá olha só não sei como pegaram, descobriram me levaram pra dar jogar no lago me levaram pra jogar na piscina assim jogaram na piscina na piscina tá muito suja vamos limpar ele levar até o lago e tal pra jogar essas brincadeiras mas assim com isso você conhece a galera vai se enturmando e tal lógico faz parte faz parte é que hoje não sei não hoje é mais complicado hoje é mais complicado inclusive tinha gente que não gostava tinha gente por exemplo que todo bem o cara tá aqui me arrastando pelo pé no gramado do Ita pra me jogar na piscina tem problema não não vou morrer com isso não tá de boas mas tem gente que não gosta claro eu entendo a respeito o fato é que beleza saiu o resultado do vestibular de odonto passei cadê que minha mãe ah porque você já tava aqui nesse período de adaptação eu tava lá no Ita cadê que minha mãe me ligou não tinha celular na época cadê que minha mãe me ligou pra dizer que eu passei um amigo meu de Fortaleza me ligou sua mãe queria que você sua mãe queria ser fora de casa queria que eu ficasse lá descobriu queria que eu ficasse lá um amigo meu me ligou e cara tu passou porra que legal massa e tal peraí vou esperar minha mãe me ligar deu um dia deu dois dias minha mãe não me ligou eu liguei pra ela mãe eu passei aí sabia ah foi meu filho eu nem sabia né ah mamãe falsa aí pronto nessa brincadeira eu voltei e quando eu voltei né pra Fortaleza pra fazer o donto ah então você acabou que você não fez o curso do Ita não fiz um mês só levei trote só foi pra levar trote só foi pra levar trote caramba você jogou a melhor parte você jogado na piscina você jogado no lago você empilhado no banheiro que isso acordar com um bumbo do seu lado na cama e etc e tal entendi é experiência pra vida quando eu voltei pra Fortaleza mas seus amigos ficaram 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 todos lá tem vários falo com eles frequentemente até hoje que legal é a galera lá que formou no Ita e aí quando eu voltei pra cursar o donto um belo dia o pessoal do colégio onde eu estudava me chamou cara tu vai dar aula aqui eu vou dar aula aqui eu vou dar aula de que a propósito você vai dar aula de biologia eu gente peraí peraí calma eu acabei de voltar do Ita que eu tô super afiado com matemática física química minha matéria preferida é história e vocês creem que eu dar aula de biologia tudo bem eu tinha sido medalha na olimpíada de biologia do Ceará no ano anterior e tal era meio cabeçudo era meio nerd mas biologia minha matéria preferida eu não sei biologia desse jeito é porque a gente tá precisando de um professor de biologia ok tudo bem vou pra casa pensar não cara vai lá o diretor do colégio você vai pra casa pensar isso era sábado mas quinta-feira tu já tem aula marcada e eu já avisei aos alunos todos olha só eu tinha 17 anos de idade recém completos tinha completado 17 no Ita em janeiro março dois meses e aí primeira aula eu tinha 200 alunos na sala por quê? porque todo mundo queria ver eu conhecia a galera que era mais nova que eu quando eu tava no terceiro eles estavam no segundo tinha voltado do Ita tinha nome e tal 200 pessoas na sala pra minha primeira aula eu gostei de biologia de biologia origem da vida até hoje um dos meus assuntos favoritos tudo a ver aqui com astronomia e coisas do gênero tudo a ver legal e aí nessa brincadeira eu gostei terminei a faculdade de odonto fiz especialização numa área lá de endodontia sou especialista em tratamento de canal pergunte se eu sei o que é isso hoje em dia o que é um dente porque odontologia é outro também que o cara tem que ter um pouco do dom da coisa tem que ter o dom minha esposa é dentista eu posso dizer que ela tem um dom ela tem habilidade e eu fiz gostei muito da minha faculdade mas eu dava aula e fazia a faculdade e aí eu pensava não quando eu terminar eu vou ser dentista e professor que nada gente pessoal que está me escutando quem quiser pensar em ser professor não vai não é uma doença o cara começa não eu novinho vou dar uma linha aqui pregar uns trocados pra poder ir pra minhas festas pagar minhas festas não precisar encher o saco do meu pai da minha mãe com dinheiro morreu foi morrer morreu aí você é vicia né cara é tipo cocaína da aula e tal o cara não larga nunca mais tchau odonto tchau qualquer coisa e vamos dar aula e vamos ser felizes que legal e nessa brincadeira até hoje ou seja respondendo a sua pergunta do início eu não escolhi a biologia a biologia que você escolheu escolheram por mim tu vai dar aula de biologia ok aí lá fui eu estudar deu certo não e isso aí é muito legal até pra você passar pro pessoal porque muita gente hoje entra nessa pressão gigantesca de chegou no terceiro colegial você tem que escolher o que você vai fazer e tal não sei o que e às vezes você escolhe uma coisa entra naquilo e aí você acaba meio que ficando porque por exemplo você poderia ter ficado aí no ITA fazendo engenharia eletrônica e tal e talvez fosse uma coisa que não iria te completar não iria te te realizar e aí você ter voltado pra lá o cara é isso que eu falo que às vezes você tem muita coisa muito planejada na vida e as coisas começam a dar errado e a pessoa fica meio desesperada mas talvez essas coisas que dão errado depois elas se acertam quando eu conto essa história quando a gente conversa com os alunos eu costumo colocar assim o que você planejou pra sua vida provavelmente nunca vai ser do jeito que você planejou mas vai dar certo de qualquer jeito então não se estresse se tiver que dar um passo atrás deu um passo atrás você depois recupera isso lá na frente não se prenda ah porque eu já estou aqui e tal não estou feliz vai não existe negócio de idade pra recomeçar a gente tem aluno por exemplo lá de 30, 40, 50, 60 anos entrando em medicina não tem problema entrando em odonto entrando em engenharia vá fazer o que você quer o que te faz feliz sempre tem tempo especialmente hoje expectativa de vida hoje aumentando daqui a pouco a gente vai chegar nos 120 anos de idade o cara com 60 anos é um garoto um jovem um rapaz sempre dá pra estar começando agora outra coisa aproveitando é que a galera que é muito novinha que maldade a galera ter que escolher tão cedo eu tive que fazer o terceiro ano com 16 anos de idade eu tinha cocô na cabeça o que o moleque de 16 anos tem na cabeça pra de repente decidir o futuro dele inteiro então você aí que por exemplo às vezes quer fazer vestibular se acha velho ah eu tô com 21 22 anos tô velho não peraí calma você vai entrar na faculdade maduro vai aproveitar melhor sua faculdade você vai aproveitar melhor saber direcionar o que que de repente eu na faculdade eu tinha mentalidade de garoto de colégio eu quero tirar 10 na prova e não é isso cara faculdade não é pra tirar 10 na prova faculdade é pra você de repente chegar a aprender sua profissão como lidar com ela e tal tanto é que muitos dos melhores dentistas os caras da minha turma não era galera novinha a galera que já tinha não passou da primeira vez tentou uma duas três quatro era um pessoal mais velho mas mais maduro talvez nem era tão bom aluno na faculdade de nota mas agora tinha outra visão de maturidade profissionais excelentes aí com certeza essa maturidade é muito importante e isso aí que você falou é mesmo você ter que eu vejo meu filho meu filho tem 15 anos daqui dois anos ele vai ter que decidir o que ele vai querer fazer cara eu não vejo ele decidindo o que ele tem que comer hoje entendeu é complicado é complicado é muito complicado e aí acaba muita gente acaba se frustrando porque acaba escolhendo uma coisa aí aquilo lá não dá certo aí ela tem que parar e nessa de não dar certo e ter que fazer outra coisa a pessoa se frustra pra caramba e aí aquilo lá começa a mexer muito com ela né é inevitável então tem que ter uma uma boa indicação então ter professores igual você assim né que passaram por isso né sim claro e mostrando né que ó pessoal você escolheu tal coisa hoje pode ser que não seja isso que vai ser o seu futuro e paciência e se mudar mudou tem que ter paciência né não adianta querer se apressar ai eu tô perdendo tempo de repente no cursinho calma peraí não é perdendo tempo você tá ganhando base seu momento vai chegar sua hora vai chegar você não vai entrar na faculdade como eu falei velho você vai entrar experiente pra aproveitar melhor vai dar certo no mestrado e no doutorado por exemplo tem muito professor que tem aquele aluno que faz a carreira acadêmica né graduação mestrado e doutorado tem professor que não não pega esses caras pra orientar ele prefere pegar um cara por exemplo que vem de uma empresa então ali por exemplo a gente tinha muito tinha muito aluno que vinha da Vale o cara que já trabalha na Vale do Rio Doce tipo 15 anos e depois sabe fazer um mestrado esse cara é muito melhor desenrolado é porque ele tem maturidade entendeu então você passa pro cara ó você precisa ler isso aqui isso aqui o cara lê cara aí você passa pro aluno o cara não vai ler o cara fica entendeu então isso aí é uma coisa que faz muita diferença e eu digo até do meu lado que você perguntou aqui quando você chegou né como que eu saí da astronomia e vim parar na na engenharia o meu foi isso aí eu vim estudar aqui na USP Geofísica pra fazer astronomia depois esse era o plano da minha vida aí eu não tinha maturidade nenhuma quando eu descobri que o astrônomo não observava o céu mais que ele ficava ali no computador eu falei cara eu não quero isso mas olha que uma falta de maturidade se fosse hoje eu saberia que o astrônomo não vê mais o céu assim e aí por conta disso eu falei quer saber eu vou deixar a astronomia como uma coisa amadora e vou seguir aqui nessa nesse lado então são as coisas vamos dizer assim né como a gente pode dizer os tombos que a vida vai te dando né de um lado pro outro né mas no final acerta né no final vai dar certo o importante é isso é isso né mas você fez lá geologia e não é fã de biologia caramba eu fiz geofísica 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 eita deve ser mais louco ainda do que geologia é mais louco pelo amor de Deus geofísica não sou fã de biologia geologia deve talvez mexer um pouco mais com biologia marcador químico no solo e tal fósseis etc mas geofísica deve ser mais distante é mas aí depois trabalhando com petróleo né ó que engraçado aí eu fui tive que entender essa parte aí né inclusive ao contar que todas as pessoas acham que combustível fóssil petróleo é resto de dinossauro aí lá foi lá foi o Sérgio aprendeu que não é resto de dinossauro que não é fóssil de dinossauro né isso aí tem que explicar até hoje na primeira aula né muita gente entra pensando que que é que é resto de dinossauro o pessoal fala mas tinha tanto dinossauro assim no mundo pois é né não é são as coisas assim né mas isso aí essas histórias aí são muito legais né e o legal é que você passa para os alunos né e aí que os alunos aí você ganha os alunos né ah é infelizmente a gente não tem muito tempo para conversar né biologia é uma área muito muito grande é muita matéria é muita matéria né e e se você de repente quiser cobrir ENEM e sempre tem um ou outro aluno que faz um vestibular que é diferente são exigências diferentes né então afinal infelizmente a gente da biologia está sempre sofrendo para acabar o programa porque é muito grande meu filho entrou no primeiro colegial agora e está adorando biologia está adorando está adorando está adorando é que é onde você tem aquela divisão né você pega a ciência e quebra ela em física química biologia né biologia não serve para nada mas é legal né é legal serve para nada não você falou aí que você gosta você gosta da origem da vida né dessa área aí olha só como que como que está olha só a primeira aula que eu fui dar eu cheguei para o o diretor do colégio né eu vou dar aula de biologia pô mas eu nunca dei uma aula na vida ele faz o seguinte pegue um assunto que você gosta muito e dê essa aula disso entendi aí eu fui pegar a origem da vida eu li 300 livros sobre isso né em 1993 né 94 perdão não tinha internet né e era um assunto que eu gostava então a minha primeira aula da minha vida que foi exatamente sobre aí ensinou o que você lembra origem da vida lembro mais ou menos experimentos da Huxley Morley inevitavelmente né a da da biologia em relação a a vestibular aí né então você vai falar desde as ideias dos gregos antigos de geração espontânea para de repente como é que derrubar as ideias de geração espontânea para micro-organismos como é que o Pasteur vai lá e prova que bactérias não surgem espontaneamente do nada como se pensava e aí uma vez que de repente o Pasteur prova que bactérias não surgem do nada inevitavelmente vem a pergunta se todo ser vivo veio de outro ser vivo como é que surgiu primeiro e aí começam todas aquelas hipóteses né de evolução química de panspermia e a gente vai desenrolando isso isso é um tema que é bem bacana e que inevitavelmente para isso a gente tem que estudar um pouquinho porque quando o cara pergunta sobre a origem da vida na Terra ele tem que entender mais ou menos como é que surge a Terra sim e aí vai acabar surgindo a pergunta e o universo e de repente lá vai a gente ter que chegar e pelo menos na aula de biologia dar uma pincelada desde o Big Bang às vezes tem até de repente lá chegar nas ideias atuais sobre a origem da vida né é porque na verdade com o passar do tempo acho que todo mundo viu que na verdade não tem essa coisa estanque eu digo assim não tem um negócio assim a biologia é isso aqui tipo a física é isso aqui como que você vai ensinar biologia sem saber de química é impossível é impossível é impossível e física também exato inclusive é uma coisa que nas primeiras aulas eu faço questão de dizer para os alunos nada que existe no organismo vivo pode desrespeitar a química e a física se de repente eu falar alguma coisa e o professor de química falou uma coisa diferente o professor de física falou alguma coisa diferente quem está errado sou eu porque os seres vivos eles têm que respeitar as regras da natureza como um todo então o cara tem que saber por exemplo lá química porque que por exemplo ser vivo é carbono porque que é água porque que isso e não outras coisas né tem que ter algumas noções de física né por isso que às vezes tem umas partes de biologia que o pessoal não gosta muito né começa a misturar muito e tal mas hoje em dia mas então mas aí qual é a área que não mistura né então mas eu acho que aí que é o mais interessante ah isso é muito bacana porque você estudar o negócio estanque assim ó que eu eu na minha época na nossa época aí era estanque né eu eu não lembro de ter estudado essas coisas aí é meio interdisciplinarmente falando é o eu acho que hoje está muito o Enem veio para isso né o Enem é outra coisa outro aspecto bacana dois aspectos muito bacanas no Enem são tentar explorar os conhecimentos dentro da vida cotidiana né tanto é que por exemplo na parte de biologia grande parte das questões de biologia talvez um terço sejam de ecologia porque preocupação com o meio ambiente poluição e etc né ou seja é o que a gente está vivendo hoje a preocupação com um planeta como um todo cotidiano e a outra é a interdisciplinaridade a gente até brinca né quando no final do ano a gente vai comentar a prova do Enem né a gente sempre comenta as questões para os alunos eles querem fazer a resolução essa questão aqui isso aqui é biologia ou química isso aqui é física ou é química isso aqui é física ou biologia e é tudo é uma coisa só é misturado de repente às vezes não tem não tem uma fronteira até aqui é biologia a partir daqui é química não existe isso não existe mesmo né é que 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 nós seres humanos inventamos de dividir tudo né talvez para ficar mais fácil e tal mas depois com o passar do tempo não sei se fica mais fácil porque talvez ensinando de maneira interdisciplinar a pessoa entende melhor porque você pega um aluno e aí você ensina um negócio para ele talvez ele não vê sentido nenhum naquilo mas na hora que você ensina que o negócio está interligado fica ah agora eu entendi porque que esse negócio é assim entendeu a gente está meio que nos últimos tempos voltando no passado no tempo que existia ciências naturais exato uma época em que não existia limite entre física química biologia era tudo uma coisa só aí realmente começou a acumular muito conhecimento nessas áreas não cabia numa coisa só aí viu biologia química física separada mas a galera está começando a voltar a interligar tudo para a galera do do colégio do terceiro ano do pré-vestibular para poder entender que é interligado não tem como de repente separar você está dando aula por exemplo de biologia falar de célula como é que o cara não vai saber de química para entender por exemplo que a membrana é de fosfolipídios para entender o que é uma coisa que é anfipática anfifílica etc e não tem como separar e aí eu até brinco muito pô odeio química mas não tem como se livrar disso cara não tem a gente estava falando da origem da vida como você não vai saber os elementos básicos que precisam para a vida surgir para poder as condições básicas por exemplo para que haja vida são necessariamente química tem que ter um meio líquido como solvente tem que ter uma fonte de carbono e aí começa a mexer com a física tem que ter uma fonte de energia isso esse é um aspecto interligado esse é um aspecto muito bacana e é a maneira eu acho que é a maneira mais legal de ensinar e aí de entreter o aluno eu só tenho apenas vezes assim porque como eu trabalho com pré-vestibular a gente tem o tempo mais corrido porque sério se fosse por exemplo para uma aula dessa de origem da vida para chegar aí Landim dá aí no seu ritmo falar o que você quiser dizer o que você quer acho que ia passar uns três dias falando disso porque tem muita coisa bacana tem muita coisa e o meu ponto de vista é diferente do seu ponto de vista que a preocupação de vocês astrônomos é com normalmente vida inteligente eu até que não eu não eu vi alguns vídeos que você é um pouco menos mas a minha a minha curiosidade é menos vida microbiana porque se a gente tiver condições semelhantes em algum lugar as condições da terra primitiva ou mesmo em condições extremas da terra hoje na minha cabeça é quase que inevitável que algum lugar tenha uma bactériazinha passeando por aí o universo afora e eu ainda sou de uma outra escola de uma escola mais recente porque atualmente quem estuda a parte de astrobiologia porque aí tem a astrobiologia antigamente chamada exobiologia exobiologia mudou pra astrobiologia astrobiologia aí quando a gente fala assim desculpa Sérgio estudo da vida fora da terra aí a galera como assim existe vida fora da terra não estudo das possibilidades né de vida fora da terra isso é muito bacana então hoje a gente já sabe que se não tiver tectonismo por exemplo muito provavelmente você não vai ter vida em lugar nenhum então eu já sou mais dessa linha das condições que tem que ter num planeta pra que ele possa ter vida ou não e aí voltando nessa interligação toda você pega o próprio James Webb né que ele estuda o que bioassinaturas na atmosfera de planetas e bioassinatura o que que é elementos químicos então como que você não vai interligar as coisas pois é a galera às vezes questiona assim pô como é que sabia que na terra primitiva tinha metano amônia vapor d'água hidrogênio de onde é que a galera tira essas ideias e é por quê porque de repente em no ensino médio ninguém vai falar por exemplo de espectroscópio espectrofotômetro pra de repente ter a assinatura de cada elemento pra você de repente ver que numa nebulosa é basicamente hidrogênio e etc e tal pra galera extrapolar porque era a terra primitiva então na biologia a gente acaba tendo que dar uma pincelada em cima disso também tem que chegar e explicar porque o aluno vai questionar isso muitas vezes o aluno que é mais curioso como é que sabia que a terra era desse jeito como é que sabia que os gases eram desse jeito eram esses pô tá aí a astronomia do serjão pra poder chegar e explicar composição química como é que era provavelmente com certeza então você acha que o Enem foi um grande responsável por isso por conta da maneira como ele é elaborado sim inclusive já teve questão no Enem há muitos anos atrás sobre possibilidades de vida fora da terra ó que legal teve questão por exemplo sobre zona de habitabilidade mas há muito tempo realmente devo admitir sobre colocando listas de condições de planetas tirando a terra onde é que seria a maior probabilidade de haver vida ou onde é que seria o maior fator limitante pra haver vida né ou seja interdisciplinaridade total total professor de química olha pra isso não essa aqui é de química professor de biologia disse que é de biologia é isso né praticamente inevitável e você acha que se descobrisse vida você acha que vai descobrir vida em algum lugar aí eu acho que vai olha no próprio sistema solar né é assim antigamente quando a moçada não conhecia extremófilos né pessoal que galera que assistia a biologia com a gente né seres extremófilos que vivem em condições extremas antigamente a galera pensava que pra ter vida tinha que ter luz tinha que ter oxigênio e pô a gente sabe hoje em dia que existem os chamados quimiosintetizantes que eles conseguem produzir os alimentos deles sem precisar de luz a partir de reações químicas inorgânicas e isso tu encontra em tudo quanto é canto né o cara de repente não precisa de oxigênio tem vários seres anaeróbicos então a descoberta dos extremófilos ampliou violentamente a possibilidade de vida porque a gente tava procurando aquela vida tradicional né uma bactéria uma alga fazendo fotossíntese então ela tem que ter ali na luz tem que ter ali o oxigênio e hoje em dia tu pega por exemplo lugares na Antártida lá no gelo quilômetros quilômetros abaixo da capa de gelo pocinha de água lá embaixo e tem um bichinho vivendo feliz lá numa condição que é praticamente extraterrestre né exato uma condição por exemplo que não é difícil você encontrar em alguma lua de alguns planetas do sistema solar né então é difícil fazer a gente chegar nesses caras né talvez talvez mas é bem possível que eles estejam lá tem tempo pra isso né tem tem substâncias químicas pra isso isso aconteceu na terra né ah exato é mais ou menos a mesma visão que eu tenho e e você acha que descobrindo como que isso ia impactar o ensino da biologia ia ser um impacto não ia não ia ia ser um impacto talvez mais ou menos sabe por que que eu acho isso porque na biologia tem algumas regras muito bem estabelecidas né quando Darwin colocou a teoria da evolução né e o neodarvinismo foi lá e somou a genética com as ideias de evolução é um modelo que funciona pra qualquer lugar do universo né se você tiver por exemplo lá um material genético um livro de receitas pra formar você esse material genético aqui na terra é o DNA puta mas tem vírus que é de RNA mas por exemplo você pode de repente chegar e ter moléculas que tem características semelhantes nem o DNA nem o RNA em outro lugar que talvez funcionasse do mesmo jeito né o DNA o RNA funciona como um por assim dizer um código de computador só que ao invés do código binário lá do 1010 colocando todas as informações você tem lá eita lá vai a viagem adenina citosina timina guanina a CTG codificando todas as informações no organismo vivo e se no lugar de adenina fosse outra coisa X de citosina fosse YZ pô mas o padrão se mantém beleza aí tu tem uma variabilidade em cima disso uma mutação acontecendo pra surgirem novas características o meio selecionando o que é bom o que é ruim cara esse modelo vai funcionar acho que na terra vai funcionar em sei lá em célado seja lá onde for vai funcionar esse modelo acho que não não tem talvez o grande impacto pra biologia no dia que confirmarem vida fora da terra vai ser talvez a confirmação de que de que as ideias de biologia sobre sobre evolução elas são meio que universais aliás até modelos computacionais hoje em dia se baseiam às vezes em em ideias de evolução o cara de repente vai lá claro e pega um determinado programa de computador deixa rodando com vários possíveis erros e o esquema de uma espécie de seleção natural lá dentro pra poder ver o programa que se dá melhor a molécula de repente lá galera da química faz muito isso deixa lá o computador rodando o modelo pra fazer moléculas diferentes vê dessas moléculas dores aí como se fosse uma mutação gerando várias moléculas qual delas vai ter uma utilidade pra indústria farmacêutica com certeza seleção natural entre aspas então extrapolou da biologia pro universo então acho que vai valer pra qualquer canto também acho e o o que você acha do papel dos vulcões aí na vida na origem da vida pois é dois grandes modelos pra talvez a origem da vida você pega lá o que a gente chama de hipótese autotrófica que é a hipótese das fontes termais submarinas em 1977 ano que eu nasci a galera descobriu lá no fundo do oceano passivo com os vulcões no fundo do mar o tectonismo que o Serginho tava comentando num ambiente onde não tem luz você tem lá pressões absurdamente elevadas um ambiente de novo completamente alienígena e quando a galera chegou perto tava lá os bichinhos tudo felizes vivendo lá perto do vulcão submarino aparentemente sem uma fonte de alimento mas o cara vai lá e descobre micro-organismos extremófilos os caras vão lá pegam os gases que o vulcão libera utilizam a variação de temperatura como uma fonte de energia porque pega o frio da água no fundo do mar o calor do vulcão um gradiente químico variação de temperatura é fantástico pra gerar reações químicas e o cara de repente pode chegar e ter começado desse jeito formar moléculas orgânicas pra poder de repente chegar e gerar os primeiros seres vivos tanto é que até hoje o modelo mais simples pra um ser vivo obter energia a gente trabalha com respiração celular o pessoal traumatizado com a mitocôndria do Sergião aí complicado que só desgraça fermentação complicada são traumatizados com outra mitocôndria depois eu te falo com a Eva mitocondrial conhece a história da Eva? sim, sim, sim aí tu pode chegar lá já nesse papo aí tu pega por exemplo um cara que faz uma reação química extremamente simples como fonte de energia a galera pensa se é simples talvez tenha sido a primeira e tem surgido as outras então essa é uma hipótese autotrófica o primeiro ser vivo teria surgido no fundo do oceano perto dessas fontes vulcânicas usando variação de temperatura como um gradiente de uma fonte de energia pra formar as primeiras moléculas orgânicas por quimiosíntese é uma mas aí tem a outra também que é a evolução gradual dos sistemas químicos atmosfera primitiva metano, amônia vapor d'água, hidrogênio raios descargas elétricas batendo em cima fazendo esses caras reagirem pra produzir aminoácidos depois proteínas coacervados células eu acho viu Sérgio que deve ter sido mais ou menos uma soma das duas deve ter tido um aspecto dos dois tanto o aspecto lá dos gases influenciando como talvez de repente lá o aspecto do tectonismo do vulcanismo contribuindo pro surgimento de moléculas orgânicas e ainda tem o problema lá dos asteroides trazendo moléculas orgânicas pro planeta você tem lá que asteroide a galera já encontrou várias moléculas orgânicas em asteroides meteoritos quando caem na terra lá em meteoritos que dificilmente tenham trazido talvez um organismo vivo mas moléculas orgânicas soma tudo joga numa sopa que eram os mares primitivos e talvez tenha surgido a vida aí é um dos grandes mistérios é um dos grandes mistérios eu acho que tem dois grandes mistérios um é como surgiu a vida na terra e outro é como surgiu a água na terra que é uma outra grande discussão que tem que o pessoal discute se veio de asteroide pode ter vindo uma parte cometa a terra pode ter nascido já molhada que o pessoal fala então são duas e pior que são duas questões que são fundamentais inevitavelmente e assim a origem da água sem água não teria inevitavelmente como ter vida claro né como a gente conhece como a gente conhece isso aí mas aí a galera por exemplo a gente dando aula sobre isso as vezes a galera se empolga né ah Lange se fosse vida assim assim assado não peraí calma tu não acha que é complicado demais não já é difícil tu querer imaginar a origem da vida na terra tu sabendo que a terra existe tu sabendo como é a terra tu vai querer imaginar como é a origem da vida no lugar tu nem sabe se existe quanto mais como ele seria é exportar o problema né aí nessa hora a gente vai pra na Vale de Ocã a explicação mais simples deve ser a a mais correta vamos pensar na solução caseira com certeza pra origem da vida que deve ser um pouco mais fácil de pensar e você acha que seria mais legal o que encontrar uma vida parecida com a nossa ou diferente parecida ou diferente toda vez que aparece uma história dessas de ah ET disso ET daquilo professor de biologia não sei tudo bem mas velho bem professor de biologia vai começar a ficar doido como assim como é que vai funcionar como é que é o material genético de um cara desses porque o DNA não tem como ser igual ao nosso seria uma coincidência improvável absurda de repente disso acontecer sim né mas por outro lado como é que ele ia funcionar então talvez um modelo muito parecido com o nosso Sérgio talvez um modelo muito parecido não as mesmas estruturas não as mesmas moléculas mas moléculas equivalentes moléculas análogas né e aí vem a química de novo tu pega por exemplo lá fósforo pô fósforo tem lugares onde a moçada não achou fósforo mas tem arsênio e aí por exemplo arsênio é parecido na tabela periódica né inclusive a galera descobriu algum tempo atrás alguns micro-organismos na terra que usam arsênio no lugar do fósforo beleza talvez funcione desse jeito em outro lugar né então essas substituições talvez viáveis mas o esqueleto básico eu não consigo imaginar como é que foge como é que foge muito disso como é que o esqueleto básico é um material genético o livro de receitas de como produzir você que ele tem que ter duas coisas ele tem que ser capaz de se replicar porque pro biólogo qual é a principal característica que define a vida habilidade de reprodução ah isso que eu ia até perguntar como que você define a vida né porque já é uma definição complicada né caramba é complicadíssimo né a gente até brinca que se alguém definir a vida como sendo a ausência de morte é uma definição tão boa quanto qualquer outra porque tu pega nos livros as definições de vida o cara tenta ser chique sofisticado cara tu até ri as vezes né porque o cara quer inventar demais na definição de vida aí e é muito complicado então a gente em biologia a gente em biologia evita definir vida é complicado a gente prefere como a gente fala lá no Ceará comendo pelas beiradas pega as características que definem o ser vivo então se o ser vivo se o organismo se a estrutura tiver isso isso e aquilo ela deve ser provavelmente um organismo vivo é o caso por exemplo lá de a consciência entre os biólogos habilidade de reprodução né aquela clássica pergunta da filosofia qual é o sentido da vida a biologia tem uma uma resposta muito simples pra isso você existe pra botar menino no mundo entendi você existe pra se reproduzir tá certo né se você morrer e seus filhos continuarem no universo morra feliz você está com a missão cumprida você fez seu papel você fez seu papel no universo então reprodução né metabolismo um conjunto de reações químicas próprias homeostase que a capacidade de manter o corpo constante e organizado pra poder fazer aquilo se um cara tiver isso ele vai provavelmente ser ser vivo agora pra ele ser capaz de se reproduzir ter metabolismo aí entra o material genético né porque o que é que é o material genético aí a galera vai dizer é o DNA tudo bem mas um alienígena pode ser o DNA pode ser o XNA o fato é que pra ser um material genético ele vai ter que ter como eu disse ser uma receita de como produzir você ser que nem lá um chip de computador uma memória de um computador que tem toda uma programação de como produzir você do zero como é que produz seu dedo seu cabelo seu pé tá tudo registrado e além de ter essa essa receita ela tem que ser capaz de se reproduzir né já tiver receita de como fazer o lanjim e não ter como fazer né acabou em mim morreu já era então eu tenho que ter a habilidade nesse caso de pegar essa receita fazer uma xerox dela passar pro meu filho pro meu filho ser o mais parecido possível comigo então por isso que eu acredito que esse modelo vai ser muito difícil de encontrar alguma forma de vida fora muito fora desse modelo né muito fora volto a dizer o que é vida não sei mas material genético deve ter deve ter reações químicas deve ter habilidade de reprodução inevitavelmente pra gente chamar de vivo e aí vem aquela outra pergunta complementa isso aí e a vida inteligente ou evoluída o que é que seria eita caramba o que é que seria aliás né por exemplo formiga formiga é um bicho evoluído pronto se for se for pra viajar na maionese né é a sua pergunta o que é que é inteligente porque por exemplo tem vários tipos de inteligência por exemplo a gente sabe lá que não apenas em mamíferos como por exemplo macacos são extremamente inteligentes constroem ferramentas né não é uma ferramenta que nem uma garrafa de água dessa mas o cara vai lá pega uma pedrinha e usa como martelo vai lá o macaco pega um graveto e enfia no cupinzeiro pra formiga subir e ele pegar e comer a ferramenta mas não é só macaco que faz isso golfinhos fazem isso não é só mamífero não corvos são extremamente inteligentes né tu vê na internet aí você pegar vídeo de corvo fazendo as coisas cara que bicho caramba nunca vi não é mesmo cara tem uns vídeos muito legais tá um recipiente de água e o corvo não consegue alcançar com o bico eu já vi isso aí eu já vi filho da mãe vai lá pega pedra coloca uma, duas, três até o nível da água subir e beber água aquele que ele empurra a semente também né pelo amor de Deus o cara é mais inteligente do que eu nós trouxemos né Cris nós trouxemos uma galinha aqui com o Richard Rasmussen colocamos uma galinha aqui em cima a galinha treinada aí colocou um quadradinho um círculo e um hexágono a galinha só bicava o hexágono outro vídeo de corvo muito legal o corvo aprendeu a ficar em cima do semáforo esperando os carros passar então ele joga a semente pro carro passar quebrar a semente ele comer olha isso pô isso é tipo inteligência agora claro né você viaja na manhã agora inteligência mais semelhante a nossa Sérgio olha complicado né não sei agora sim né o universo é tão grande que talvez eu talvez não tenha resposta pra isso porque vai achar uma vida evoluída pô porque que é uma vida evoluída ou inteligente abelha você vai dizer que abelha não é um bicho inteligente é inteligente formiga inteligência tem que ficar junto ali tem um senso de comunidade se tiver tempo suficiente é inevitável que uma bactéria ela vai provavelmente ficar mais complexo é porque é o seguinte evolução em biologia é diferente de evolução na nossa linguagem cotidiana sim porque evolução na sua vida cotidiana é o que? é melhorar olha que pessoa evoluída como ela é melhor do que as outras que é aonde pra mim ferra tudo essa palavra evolução pronto e evolução em biologia evolução é qualquer alteração em uma população ao longo do tempo cara qualquer alteração evolução pode ser pra melhor pra pior pode ser pra mais simples pra mais complexo pode ser pra mais adaptado pra menos adaptado mas assim né tem aquela ferramentazinha lá da natureza boa e velha seleção natural que diz que se você mudar pra pior você dança mas se você pode mudar pra pior pode então quando você pega por exemplo começa mas pode mudar pra pior naquele esquema que a gente falou às vezes talvez o sistema sei lá tem algum tipo de inteligência que ele faz você recuar para passar para passar por para passar por alguma coisa para depois melhorar será que não pode ser também né por exemplo por que que alguém vai dizer assim ah Landim se a evolução ela funciona desse jeito pode ser pra melhor ou pra pior por que que as bactérias do planeta que surgiram a primeira forma de vida no planeta 3,7 bilhões de anos atrás foram bactérias né nós temos fósseis né dessas dessas criaturas e se a evolução ela vai nos dois sentidos por que que essa bactéria não evoluiu pra alguma coisa mais simples porque o que acontece é o seguinte tu é uma bactéria se tu evoluir pra mais simples já vai ter outra bactéria lá pra tu competir onde é que não tem competição com você se você evoluir pra mais complexo você segue assim então o andar de cima tá sempre livre então a gente tem a falsa impressão de evolução deixar a galera complexa de evolução deixar a galera melhor porque o andar de baixo tá sempre ocupado então quem evolui entre aspas pra baixo pode acontecer mas vai ter que competir com a galera que tá aqui no primeiro andar e quem evolui pra cima tá livre só que aí outro cara evolui você vai sempre pro andar de cima dar a impressão de melhorar por isso que uma vez que você tem uma bactéria em algum lugar do universo aí é meio que quase inevitável elas começarem lá a se organizar em colônias várias bactérias juntas pra quê? proteção a união faz a força claro facilidade de reprodução e aí algumas bactérias começam a se especializar de repente ó tá todo mundo junto aqui eu vou me especializar em arranjar comida tu me protege daí pra isso aí virar uma relação de interdependência que o cara já não consegue mais viver sozinho agora eu só sei pegar comida só sabe proteger virar um organismo pluricelular essas regras eu acho que elas são meio que universais então se tiver bactéria pode ser que evolua lá pra uma criatura mais complexa minha dúvida é como é que a gente vai conseguir encontrar isso hein né como é que a gente vai conseguir achar eu eu acho que por exemplo né pessoal muita gente discuta aí a teoria da evolução eu já falei com vários biólogos e tal né pra mim o erro tá no nome o que causa toda a confusão é o erro porque a a grande coisa que os criacionistas e tal falam é a seguinte como que a teoria da evolução pode ser verdadeiro se ainda existe macaco vamos lá algumas algumas coisas seja assim pra começar evolução vem vem do latim envolver quer dizer mudar mudar na verdade foi a galera que deturpou o sentido sim porque o sentido original de evolução quer dizer mudança envolver mudar então mas a evolução na cabeça de 99% das pessoas é o seguinte tal coisa saiu daqui pra cá essa coisa para de existir beleza essa é a visão que todo mundo tem e aí que por exemplo a gente vai dar aula de biologia que a gente quer tirar isso da cabeça a gente quer tirar algumas coisas da cabeça primeira ideia de que evoluir é melhorar então no seu dia a dia tudo bem pô fulano evolui muito ele melhora a nota dele ok mas é daí que vem é daí que vem o problema esse é o problema mas aí em biologia sim aí até a galera diz assim pô Landim mas quando o cara evolui para pior o nome não é involução é verdade e aí em português sim mas em biologia esse nome não existe é isso aí porque evolução já cobre os dois sentidos de mudança né e outra coisa que a gente quer tirar da cabeça da evolução ser uma linha isso é uma ideia do Aristóteles que o Lamarck o primeiro grande evolucionista ele comprou a ideia Lamarck pensava que o sonho da bactéria era um dia virar ser humano né a galera achava que dentro de cada ser vivo tinha um impulso fazendo o cara querer ser melhor a bactéria queria virar ameba ameba queria virar peixe o peixe queria virar macaco o macaco queria virar gente era uma linha e o Darwin aboliu não é uma linha é uma árvore então não é que o homem veio do macaco é que o homem e o macaco guardam um ancestral comum então tu imagina a evolução como sendo árvore então tem aqui o homem tem aqui o macaco e eles vêm de uma mesma raiz agora cá entre nós tá essa raiz que originou o homem e o chimpanzã ele era um bichinho que morava numa árvore mamífero peludinho que andava de quatro patas e pra mim morou na árvore peludinho mamífero quatro patas é um macaco né então a gente quando dá aula até brinca sobre isso quando falam o homem veio do macaco tem duas maneiras de você lidar com isso você dizer tá errado não é correto dizer que o homem veio do macaco homem e macaco vieram de um ancestral comum isso esse é o padrão ouro de resposta mas cara entre nós a gente pode dar uma flexibilizada no sentido que o homem ele veio de um macaco sim esse ancestral comum do homem e do chimpanzé era mais parecido com o macaco era muito mais parecido ele era quadrupede ele era arborícola e tal vivia no árvore peludo etc e tal se eu colocasse pra ti outro eu ia dizer essa desgraça é um macaco não é do chimpanzé não é do sagui não é do macaco prego no mico leão dourado mas um tipo de macaco que não existe mais hoje não é uma maneira de ver as coisas é eu acho que eu acho que se o nome fosse teoria da adaptação daria muito menos problema cara entendeu você não acha não é porque tem muita é igual assim na astronomia a gente tem a tal da matéria escura e energia escura que tem muitos problemas eu já conversei com muita gente problemas de semântica a semântica ela causa igual você acabou de explicar aqui da evolução igual a a matéria escura quer dizer que é uma matéria que é preta não cara porque o escura vem de desconhecido então a gente em vez de ficar falando matéria desconhecida a gente fala de escuro porque o dark no inglês ele não é que é um escuro não é que isso aqui é dark de escuro é o dark de ser oculto de ser misterioso pode ser desde o sombrio até o misterioso exatamente então vem desse igual o pessoal fala assim the dark side of the moon aí o pessoal traduz o lado escuro da lua mas não é que é escuro é um lado mais desconhecido mas e quando você traduz eu sei que é difícil porque a gente tem que acabar traduzindo claro de um jeito só que no português é igual o anão é igual o tal do planeta anão que é a plutão é planeta anão o anão para o português para a língua portuguesa ele tem um sentido pejorativo muito grande já para a língua inglesa não tem eles chamam tal coisa dwarf tal coisa isso aí para eles é normal mas para a gente quando você traduz então acho que a teoria da evolução e vai ter vários outros exemplos em várias outras áreas acaba sofrendo com esse problema de semântica Sérgio é o grande lance do termo consagrado pelo uso o termo que se você vai atrás da raiz do nome não está apropriado como por exemplo o átomo quer dizer indivisível e de repente não é indivisível e tal e que o nome acabou pegando e hoje em dia seria difícil mudar aí acaba sendo um problema para a gente porque esses temas de ciência claro inevitavelmente se popularizaram para caramba o Darwin quando a gente falou literatura o Darwin influenciou toda uma corrente literária lá no século XIX o pessoal lá do realismo do naturalismo etc e tal então virou a coisa da cultura pop só que a moçada de repente lá pega uma ideia que é completamente deturpada sobre de repente a evolução esse é o negócio é por isso que os divulgadores científicos como o Sergião estão aí para e dar trabalho demais para ajudar porque aí a galera não para de falar não não porque vem do macaco mas não e isso esse negócio do sonho da bactéria você tocou cara quando os caras falam lhe dá vontade dá até um arrepio porque é uma ideia o pessoal não entende que são ideias muito antigas e ideias que por exemplo você pode dizer que o cara estava errado ele não estava errado para o momento histórico exatamente é o exemplo que eu dou do Einstein o Einstein quando ele faz a teoria da relatividade ele considera o universo estático ele está errado não porque quando ele fez em 1915 a gente não sabia nem o que era galáxia então como você vai falar que o cara estava errado não tem isso só que o pessoal quer pegar aquele pensamento de lá transportar para hoje que a gente tem um conhecimento muito maior diferente das coisas e falar que é tudo igual aí que ferra tudo as vezes as pessoas quando a gente vai falar de biologia inevitabilmente a gente fala um pouco sobre método científico e tal e as vezes a galera não entende que uma teoria ela é válida até que alguém encontre uma teoria melhor uma teoria é uma explicação válida para os conhecimentos científicos daquele momento uma teoria é imutável não a teoria sempre é passiva de contestação é o conhecimento que vale o Sérgio que é da física a gravidade do Newton valeu até que o Einstein veio colocar um modelo diferente pode ser que daqui a algum tempo a moçada vá lá em uma nova maneira de explicar nas mondes que são as teorias modificadas de gravidade e o lance que é uma pergunta que sempre fazem assim quem foi melhor Einstein ou Newton não tem isso aí na biologia deve ter também as mesmas comparadas porque teve o Lamarck teve o Mendel e teve o Darwin vamos dizer assim qual que é melhor cada um teve o seu momento na história teve sua importância claro com certeza agora você não quer que o Darwin ah e aí vem os caras do DNA por exemplo Watson e Crick e Rosaline Franklin isso grande Rosaline Franklin que é o nome até de uma sonda que vai para Marte como que você quer dizer o Darwin estava errado porque ele não viu o DNA lógico nem sabia que existia não sabia que existia como é que você de repente pode colocar que o cara está errado exatamente a ciência é isso a ciência ela é o conhecimento que vale até aquele momento e para aquele momento é a evolução do conhecimento para aquele momento encaixa tudo perfeito aí lá vai o cara descobre uma coisa nova bagunça tudo vamos ter que voltar para as hipóteses para as palpites para ver como é que explica essa situação e aí o pessoal não entende que não tem problema não tem problema acontecer isso entendeu de voltar ah chegou aqui bater cara o que a gente conhece é isso até aqui até hoje igual eu falo pode ser que daqui 100 anos o pessoal chegue e fala assim olha aqueles caras lá cara em 2023 pensava que existia matéria escura cara mal sabiam eles que era isso aqui entendeu olha que pessoal mais besta pode ter isso né é que nem quando alguém fala assim às vezes um tema polêmico de ciência e você diz não sei se é bem por aí agora tu vai questionar a ciência como assim a base da ciência é o questionamento é só questionar tudo é questionamento gente nenhuma teoria é a prova de mudanças é a prova de falhas né não existe ciência sem questionamento é a raiz de tudo é a primeira etapa do método científico né é observar o fenômeno e questionar levantar um questionamento sobre ele é inevitável claro e esse lance aí é que é o que eu falo também é você falar que um cientista falou que tal coisa 100% certa esse cara não é cientista não tem como já começa já começa por aí ele não é cientista mas abre muito e como que tá por exemplo pra você que dá aula hoje você dá aula presencial ainda? como que tá? dou dou uma aula presencial ainda então porque eu queria te perguntar porque a gente tem toda essa propagação tanto da ciência como de pseudociências também e você pega algum aluno que questiona como que é como que é essa parte aí? Zajão quando eu comecei a dar aula em 1994 sem internet a gente era mais fácil era autoridade em sala de aula entendi o professor falou e ponto e detalhe que a gente tava com a base ali no livro né então o professor falou ói tá aqui no livro não tem o que discutir só que hoje em dia com o celular com o google e etc e tal hoje o cara sai da sua aula liga o tiktok tá lá o maluco lá falando Zajão você acredita no que você quiser você acredita no que você quiser e o pior que vai ter um bando de doido te ajudando a acreditar no que você quiser porque tem ideia de tudo então se você de repente chegar e colocar um clássico a terra é plana você vai encontrar 300 mil comunidades da moçada jurando que a terra é plana mostrando argumentos e tal sobre a terra é plana e tal então infelizmente hoje você acredita no que você quiser e até é um problema que a gente como divulgador de ciência tem né de filtrar todo o ruído claro porque é impossível a gente acompanhar todas as novidades é impossível por exemplo lá né um dos temas que eu mais acho bacana parte de engenharia genética e tal pô todo dia tem um negócio novo e professor tu viu isso aqui não tem como ter visto né todo dia vem alguém questionar uma coisa nova mas já descobriram em tal canto isso aqui é complicado a gente chegar e e acompanhar especialmente porque como eu falei ainda tem a pseudociência pra poder bagunçar ainda mais a nossa vida e tem a galera que vai acreditar que não adianta você falar não adianta você você reclamar que vai ser isso né sobre esses questionamentos por exemplo um tema muito delicado pra quem quem lida com consciência é inevitavelmente religião né ah sim é inevitavelmente religião então de vez em quando especialmente a aula de origem da vida é a galera vai questionar por se eu não acredito em nada disso que você falou cara você não precisa acreditar finge que existe porque na prova vai cair desse jeito entendi então não precisa acreditar aí outra coisa que de repente vou colocar né pra galera que olha vai que o universo começou exatamente do jeito que está escrito na bíblia prove que isso aconteceu mas prove que não aconteceu é impossível aí a gente de repente vai lá falar do princípio da falseabilidade que uma hipótese ela só é válida como científica se ela pudesse ser testada e provada como falsa então se afirmar que Deus existe ou Deus não existe não tem como você fazer um teste disso não tem como provar que é verdadeiro ou falso então pode ser que exista pode ser que não só sei de uma coisa ciência não é aí lá vou eu então isso aqui é aula de ciência eu só posso trabalhar na aula de ciência com hipóteses que são testáveis com hipóteses que são científicas que são passíveis de teste aí a moçada calma um pouco mais e tal não estou dizendo que está errado estou dizendo vai que foi exatamente como está na bíblia ou não é impossível saber vai que aconteceu desse jeito eu só não posso argumentar que é ciência então no Enem no vestibular não vai cair desse jeito sim como a gente tenta colocar para a galera entendi mas deu uma deu uma prejudicada deu uma dificultada eu digo deu deu demais porque lá vai o cara na sala de aula vai lá e abre olha lá o Serjão falou isso aqui e aí aí de repente às vezes por exemplo é uma coisa muito nova que você não sabe ainda então a gente tem que inclusive até tomar um bilhão olha realmente eu peço até desculpas eu não conheço desse jeito talvez seja uma ideia muito nova que eu não conheço ou talvez seja uma ideia mais antiga que já foi ultrapassada faz o seguinte finalzinho da aula chega aqui comigo que a gente vai pesquisar um pouco melhor para poder entender então na aula presencial a gente tem essa possibilidade no final da aula pegar o cara ali sim, claro para conversar com ele pesquisar um pouquinho para poder entender um pouco melhor das ideias dele a galera normalmente se acalma um pouco mais a galera se acalma um pouco mais mas aí vem da experiência também que você tem de lidar com essa turma porque adolescente o bicho não é fácil não né cara muito tempo nessa brincadeira a gente acaba se acostumando né e a gente aprende muito né porque os caras de repente levam uns questionamentos assim pelo amor de Deus esse filho ela mãe pensou nisso e aí lá você vai quebrar a cabeça para poder de repente levantar uma hipótese para poder responder e cara vai lá para os cursos não é que era isso mesmo né então ajuda muito muita coisa que eu dou em sala de aula hoje foi de dúvida de aluno que foi incorporada na minha aula né que pô que questionamento bacana e que fica é claro não é importante que eu achei ET e tá aberto né esses questionamentos assim isso aí é porque não sei eu também não sei como que tá porque também faz tempo que eu não vou pra uma sala de aula assim nesse nível aí eu dou aula dei aula em faculdade tudo meus alunos não perguntavam a gente eu sabe até na plana não né não fica tranquilo aí fica assim pode até ser plana mas na prova não vai cair desse jeito essa é a melhor resposta que teve acabou a discussão caiu ele aceita na hora aceita na hora muito bom ó o Rodrigo mandou cincão aqui salve sacane conhece o Rindenburg Melão Júnior ele representou o Brasil no congresso de gênios ele é brasileiro com o maior QI registrado caramba conheço não conheço não conheço não também eu na verdade acho que eu nunca fiz teste QI na minha vida já fez? o que você acha teste QI? assim a galera fala que tem muito muito problema que é cultural né que de repente adaptar um teste de QI pra uma determinada cultura é complicado você pega o teste de QI que é feito nos Estados Unidos querer aplicar pra um brasileiro entendi não vai ter sentido pela maneira de viver é bem diferente mas eu confesso também nunca fiz teste de QI não eu tenho medo de me decepcionar deixa eu me iludir que eu sou sei lá pelo menos com QI normal né porque vai que eu faço o teste lá da menos 30 o QI eu vou ficar magoado deixar normal mesmo é Felipe Santos mandou cincão o que acha de extrair carbono do petróleo e desse carbono desenvolver grafeno eu acho que não dá porque o grafeno ele não é esse o carbono tem várias né tem embora o carbono seja uma coisa só dependendo da pressão e temperatura ele assume características diferentes então não é assim tão simples e tão fácil tá como você está pensando extrair carbono do petróleo é um negócio que a gente chama hoje de sequestro de carbono né o pessoal faz aí usa e a gente já extrai e já reinjeta por exemplo tá então em campo de petróleo aí a gente tem injeção de CO2 é uma das maneiras de tentar controlar aí as mudanças climáticas aquecimento global tirando o CO2 né é tirando o CO2 reinjeção reinjeção tirou guarda de novo guarda de novo isso aí sequestro carbono que chama tem projetos aí eu participei de um projeto gigantesco disso aí que a gente estava reinjetando em reservatórios depletados já da Petrobras projeto muito legal deu muito certo aí tá aí o grafeno é uma outra característica do carbono né então diamante grafite grafeno é o carbono em diferentes se eu estiver falando besteira me corrija aí brilhante mandou doizão Landim te amo meu mestre da biologia brilhante brilhante um abraço Elisa mandou 10,90 Romulo mandou 10,00 boa noite Serjão ouvi que você jogava RPG joguei durante muitos anos RPG você pode avisar a galera que tem um financiamento coletivo no catarse do RPG Sci-Fi Traveller para chegar no Brasil tá sendo traduzido pelo pessoal do RPG Planet aí então dê uma força aí para a galera de RPG que é sensacional eu não só joguei RPG como eu cheguei aí no live action RPG algumas vezes ali no parque do Ibirapuera e eu estou querendo desde a hora do flow lembrar o nome do vídeo é um dos primeiros vídeos da história do YouTube que é o Flashball não é Flashballs cara acha aí cara que nós vamos passar um vídeo tem 30 segundos é um negócio sensacional que vocês vão entender o que eu estou falando o Célio Dantas mandou cincão boa noite professor Landinho o senhor já prestou o vestibular do Ita contou aqui não só prestou como passou e foi lá tomar o trote depois foi embora super divertido é o Célio Dantas professor o senhor está tomando qual suco para mim ou para ele que você perguntou para você você toma o suco ou não não sei se é para mim para você o suco que ele está tomando aqui é energético aqui é Monster de sem açúcar de melancia cara um dos melhores que tem pronto esse suco aí é o suco que é bom de tomar viu moçada não inventa outro suco não pelo amor de Deus isso mesmo Pablo Riquel mandou cincão Landinho curto muito suas aulas você me fez entender e adorar biologia obrigado obrigado um grande mestre manda um abraço para os meus amigos do grupo de estudos Pobremio 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 nossa Pobre Minos Pobre Minos um abraço aí para o pessoal do grupo de estudos legal isso é legal você pegar os alunos que começaram a gostar por sua causa isso que deve dar uma quando recebo uns depoimentos professor comecei a cursar ciências biológicas por causa da sua aula dá um calor no coração e olha graças a Deus foram vários desses vários depoimentos já recebidos desses alunos particularmente que começaram a cursar biologia o cara foi para o teu acaso porra bacana bacana é bom que quando você se formar eu já sei com quem vou tirar minhas dúvidas deixar aqui no contato o cara biólogo formado me ajudar aí tá certo tá certo o café com química professor Michel Michel 10 anos foi meu professor excelente tá certo professor Michel tá certo professor Michel é meu sócio lá em Fortaleza há muitos anos esteve aqui contigo lá com o Ferreto isso pessoalmente já deve estar tomando o suco dele a essa hora só que o suco dele já é outro um suco que vem na garrafinha verde que ele gosta muito tá certo entendi entendi você atualmente você é sócio na plataforma como que é? sim sim nós temos um um grupo de professores alguns são sócios outros são parceiros da gente hoje em dia a gente tá lá dentro da plataforma ajudando a mas você tá como sócio ali sou um dos sócios como que você chegou na plataforma no Ferreto no Ferreto como é que eu cheguei na plataforma do Ferreto particularmente as coisas da internet né então já tinha algumas aulas na internet você tinha as suas aulas lá que você gravava aquele curso gravado na sala e você fazia o que com esse curso? você jogava no Youtube? não, não aí tinha uma plataforma de um colega meu que comercializava ah, caramba mas isso em 2016 era complicado pra caramba é, em 2016 esse meu colega porque hoje é assim tudo bem tem as plataformas mas não é um negócio tão trivial fazer uma plataforma de ensino naquela época era ele fez essa plataforma em 2016 colocou minhas aulas e tal e aí em 2019 né eu comecei com ele não quero mais eu vou gostava muito do cara o cara era muito bacana comigo mas assim alguns às vezes não dá muito certo algumas coisas e aí eu pô vou vou atrás e na época o Ferreto tava expandindo ele tinha matemática física queria química e chamou o Michel e ele o Ferreto conta pra gente depois que ele viu minhas aulas queria me chamar mas pô não ele já é parceiro do outro cara mas ele viu suas aulas aonde? na plataforma que você tinha? é, mas porque tinha algumas aulas de graça que a gente bota no Youtube algumas aulas fora da plataforma pra divulgar entendi, beleza então ele via essas aulas pô, gostei desse cara eu queria chamar ele mas ele já é parceiro desse eu tropeçou então não vou roubar o cara e aí eu tinha saído já dessa parceria quando o professor Michel foi chamado pelo Ferreto pra ser professor de química e um belo dia tava bem no comecinho Michel tinha acabado de ser chamado pelo Ferreto tava no casamento amigo meu amigo nosso aí uma foto lá eu e o Michel lá em Fortaleza lá em Fortaleza e o Ferreto olha assim ué, vocês se conhecem? vocês se conhecem aí ligou ligou pro Michel tu conhece o Landin? vai pô não apenas eu conheço como ele é meu sócio em vários projetos há 20 anos aqui e tal será que se eu chamar ele pra trabalhar aqui comigo ele vem? ele vem na hora ele tava tava saindo e tal na mesma hora final de 2019 falou com o Ferreto o Ferreto me chamou pronto um mês depois a gente tava começando a trabalhar com o Ferreto internet tendo essas coisas assim que legal né essas coincidências fantásticas e vem cá na plataforma essas aulas aí raiz aí você tem elas lá? não, não tenho mais não tenho mais não, não tenho mais ah, pô tinha que deixar lá só tem as aulas modernas e tal modernas no esquema lá é bonitinho não tem mais a galera inclusive essas aulas que eram gravadas em sala de aula mas isso aí era legal ter hein pra poder os alunos levantando a mão e tudo é, apareciam as perguntas as piadas os comentários que demais isso aí tinha uma aluna na turma que era uma figuraça a aluna aí os alunos a gente, como eu falei a gente comercializava esse curso né nos comentários lá da aula pô, mas a fulaninha tava atacada hoje porque ela virou personagem virou personagem virou personagem virou personagem da turma hoje em dia ela tá somando mas é que o pessoal pensava que até era combinado né ela tá se formando em medicina essa minha ex-aluna lá e tal mas ela era uma figuraça demais cara então foi assim que você entrou aí pra plataforma pois é uma foto no Instagram que legal né você conhece pô faz 20 anos que a gente trabalha junto que demais coincidências do universo né não isso aí é muito bom mas até então você não tinha você tinha suas aulas normais você não tinha porque a plataforma lá pelo que eu entendi que eles falaram aqui vocês tem uma preparação muito focada no Enem porque como a gente falou o Enem ele tem um diferencial né principalmente nas questões no jeito que é e eles tiveram aqui se não me engano eles tiveram aqui na véspera do Enem né na véspera do Enem não foi isso na véspera do Enem eu assisti o programa até que eles deram as dicas do pessoal ó começa por aqui até falaram ó faz as fáceis né exatamente não faz as difíceis com certeza deram um monte de dica porque existe toda uma estratégia tanto pra estudar como pra resolver o Enem né sim sim e enquanto você tava dando sua aula ali você não tava preocupado com isso não não tava você tava preocupado em dar aula de biologia né eu tava dando aula de biologia e aí foi até uma coisa que é meio estranha né eu dava aula de biologia no meu curso que era de biologia pra moçada que não era do Enem era pra moçada que fazia vestibular tradicional entendi então abordagem diferente totalmente só que quando esse meu colega pegou essas aulas começou a divulgar alguns alunos gostaram da abordagem mesmo não sendo abordagem pro Enem específica mesmo porque Fulvestre é diferente Unicamp é um universo menor mas o pessoal se deu bem mas a matéria que vai cair ali você tá explicando a tal da mitocôndria se você deu aula o cara vai acabar aprendendo pronto é o que eu tento colocar pra aluno a diferença por exemplo a matéria é a mesma a diferença é a abordagem da questão que por exemplo a Unicamp e a Fulvestre vai querer que você saiba de cor que a mitocôndria tem o DNA tem o ribossomo tem aquilo o Enem não vai crer que você sabe de cor isso ele vai crer que você sabe o que a mitocôndria faz a inspiração celular ou seja é a mesma coisa mas o nível de detalhamento o nível de profundidade de exigência é diferente então quando eu dou aula eu digo assim olha eu tô dando aula aqui pra você fazer o vestibular que você quiser né você escolhe eu tô dando ferramentas você escolhe o que você vai usar eu quero o Enem então eu vou assistir a aula toda vez que o Landim falar um nome feio tu deixa entrar por ouvido você é pelo outro o Enem não vai cobrar um nome feio ah você continua nessa pegada ou isso era o que você fazia antes naquela época eu colocava desse jeito hoje a gente tem um curso que ele tem a parte do Enem a gente separou a parte do Enem com a parte pra fora entendi mas sabe o que eu achei muito bacana porque eu falei que eu sou minha raiz é com a colégio particular com os vestibulares de alto rendimento eu preparava para o vestibular prova de específica discursiva escrita lá da UFC que era o nível de dificuldade pau a pau com o FUVEST Unicamp talvez maior às vezes e quando eu trouxe isso algumas aulas dessas de aprofundamento para a plataforma são separadas tem muito aluno da gente que é da escola pública e Sérgio eu tive uma receptividade eu fiquei muito feliz que a moçada de boa nunca tinha visto isso mas dá para entender tudo aqui a gente vê às vezes o problema de uma certa defasagem enorme em relação por exemplo que por exemplo em relação a a cota para o aluno da escola pública na minha raiz lá atrás porque eu vivia numa bolha desse tamanho dava aula para aqueles alunos lá da escola particular top de Fortaleza todo aluno é igual não faz sentido ter cota e quando de repente você expande para o universo que eu tinha contato com 2 mil alunos para o universo você tem contato com centenas de milhares de pessoas de várias maneiras escolar particular pública e eu vejo por exemplo um cara desses e a gente vê as dificuldades que a gente recebe vários relatos de como um cara desses com todas as dificuldades dele entende do mesmo jeito mas não teve a dizer também a oportunidade porque no colégio deles só não ensinaram só não ensinaram só não ensinaram a questão não é com a inteligência dele e não estou pelo amor de Deus falando mal da escola pública mas porque infelizmente na escola pública às vezes a gente tem uma sala onde tem alguns alunos que querem muitos alunos estão lá só por estar coitado do professor vai passar metade da aula tentando acalmar a turma coitado do professor ele vai ter às vezes o problema de não poder esticar muita conversa porque tem aqueles 5 alunos que querem mas tem uns 50 que não querem e aí você de repente vê que você pegar essa galera mais interessada mais focada que a galera responde cara toda acorda a galera vai e aí eu virei um fã dessa situação de de repente lá você poder pegar essa galera dar a oportunidade de eles terem contato com um assunto que eles nunca viram e ver que eles respondem bem é só a oportunidade que estava faltando era isso a oportunidade por isso que eu sei que quando esses caras entram na faculdade eles vão voar porque por exemplo se o cara que tem toda a preparação dele na escola particular televisão computador celular em casa e o aluno de escola pública a gente tem relato de aluno que passou para a medicina assinola com um celular na plataforma em casa telinha desse tamanho não sei como é que eu quero fazer para de repente ver a letra tu acha que um cara desse quando entrar na faculdade em nível de igualdade com assim na mesma aula um cara desse é ninja então mudou completamente minha ideia em relação a isso é fundamental para poder chegar e pegar essas estrelas que estão escondidas isso é interessante revelar e revelar botar elas mais brilhando mostrando que elas estão brilhando isso é mesmo e aí e você teve vocês lá na plataforma vocês tem que meio que estudar o Enem então você teve que estudar né o estilo sim a gente a gente conhece aliás a gente é estudioso de vestibular né a tal ponto que por exemplo né tu pega lá uma determinada questão caiu no Enem pô essa questão aqui ela foi muito parecida com a questão da FUVEST que caiu alguns anos atrás você acaba tendo isso né alguns anos atrás você acaba já relacionando né pô caracas essa questão de genética aqui eu tenho alguns exemplos claros na minha cabeça agora eu tenho memória boa pra essas besteiras de questões que usam o mesmo raciocínio da FUVEST da Unicamp às vezes um heredograma igual cara da mexidinha bota lá no Enem né então a gente tem que conhecer tem que conhecer o estilo saber até que ponto vai pô isso aqui não adianta dar isso aqui não adianta falar em sala de aula ah mas vai cá na Unicamp não peraí vou gravar outro vídeo específico pro pessoal da Unicamp quem quiser assistir esse vídeo vá lá e assiste porque aí a plataforma lá de vocês ela acabou como que eu vou dizer assim destrinchando nesses nichos aí né sim porque você tem uma possibilidade por exemplo Sérgio de você pegar aí um vídeo e colocar não tem a tag esse vídeo aqui essa aula é pro pessoal que quer Enem e vestibulares esse vídeo aqui ó não não o pessoal só do Enem não precisa não só o pessoal que vai fazer vestibular tradicional esse vídeo aqui ó é só aprofundamento só o pessoal de repente lá que tem algumas prova de vestibular que cobra algumas coisas um pouco mais maluquinhas pra fazer então até isso a internet dá essa possibilidade dá essa possibilidade porque por exemplo como é que eu faria isso na aula presencial não tem como né não tem como chegar e destrinchar dividir todo mundo tá lá vai ter que assistir a mesma aula né na internet segmentar essa possibilidade que a gente tem né é uma ferramenta muito bacana pros alunos isso aí é sensacional né porque aí e você tem lá o curso só pro ITA vocês tem né não pro ITA não qual é o problema do ITA é que é um número muito pequeno de alunos que de repente vão fazer o ITA em relação ao universo o Enem já chegou até 8 milhões de inscritos né ah sim não tem nem comparação e a preparação pro ITA realmente é diferenciada né então precisa talvez lá de aulas um pouco mais complexas não é que de repente lá a gente não tivesse condições de dar isso tem certeza lá biologia nem cai no ITA mas os professores lá da gente de física, química, matemática desenrolariam de boas mas o talvez o trabalho que desse o custo-benefício disso aí não seria interessante entendi e além do que a maioria dos alunos hoje que é ITA que tem potencial de passar eles conseguem a bolsa deles no Farias Brito no Aridiçá então talvez não iriam utilizar a plataforma então não é um mercado que fosse interessante pra gente tem todos os análises de mercado que vocês fazem claro tem que ser feita tem que ser feita porque também a gente gastaria um tempão pra gravar um vídeo que não vai adiantar de nada que ninguém vai assistir entendi não valeria a pena ok não valeria a pena isso mesmo deixa eu ver aqui a Elisa Elisa Barcelos minha esposa também conhecida como Lindona Oi Lindona tudo bom tranquilidade aí mandou aqui Flávio Eudes é seu nome? é te amo manda um beijo para as crianças um beijo aí para o Davi para o José você tem dois filhos também? dois filhos dois filhos que legal qual a idade deles? eu tenho um de oito e um de dois qual a idade dos seus? o meu é 15 o meu são todos adolescentes 15 e 13 que contável pelo amor de Deus ixi Maria mas tranquilinhos? ah super tranquilo o de dois é tipo assim ele acorda pensando como é que eu posso contribuir para a destruição no universo hoje? e aí começa a preparar os planos danado danado mas amo demais eles o Willian e o Ricardo um salvejão aí para vocês então lá o Willian está no primeiro colegial foi uma mudança grande né cara porque vem na escola e tal aí de repente quebra tem um monte de matéria poxa é um impacto eu lembro até hoje meu primeiro ano do ensino médio a diferença eu falo para ele para mim é o pior o primeiro e o terceiro porque o segundo é o mais de boa porque aí você já acostumou você não está com a pressão do vestibular então você leva de boa o terceiro é totalmente diferente porque você está se preparando para o vestibular e o primeiro tem esse todos os anos que tem esses impactos aí né agora uma coisa cara e esse novo ensino médio aí que acabou que não deu né que não foi Serjão a ideia era muito boa né a ideia era boa né e agora quebrou tudo virou uma confusão né eu acho a ideia interessante porque por exemplo né a ideia originalmente é você ter uma grade comum para todos os alunos focado no que é mais importante matemática e português matemática que é a base de tudo e português interpretação de tudo é porque é a segunda base de tudo né então matemática e português e claro não era que o ensino o novo ensino médio nessa base comum ia continuar tendo física química biologia geografia só que com a carga horária menor para que para a galera poder ser direcionada para as trilhas né isso então por exemplo qual é o sentido lá de um cara que quer fazer geofísica estudar botânica meu Deus do céu ninguém merece botânica nem as plantas gostam de botânica né então não faz muito sentido então realmente a ideia era muito bacana por exemplo não eu quero uma uma um curso que vai precisar beleza você vai fazer essa trilha de biologia para aprofundar e etc e tal assim como por exemplo lá um cara lá que não quer fazer engenharia ele não vai precisar aprofundar tanto na matemática em alguns assuntos claro seria muito bacana só que o problema é como tudo infelizmente no Brasil na hora de implementar a preparação não foi adequada tá tudo bem teve lá o problema da pandemia que acabou quando iam começar a implementar veio a pandemia bagunçou tudo bagunçou a organização a implementação né de modo que assim na se fosse feito como a ideia originalmente era fosse muito bacana né a ideia era ter alguns eixos é conhecimento básico né e alguns eixos de conhecimento sim então tinha lá a parte que era de humanas de matemática de natureza de linguagens e o ENEM já teria então uma prova específica entre aspas por exemplo tu quer medicina então eu tenho que fazer a prova basicona que pega tudo um pouco de tudo e eu ia fazer uma segunda fase de sei lá matemática e natureza já não ia estudar que é como eu fiz por exemplo no meu vestibular eu fiz assim no meu tempo é muito vestibular a primeira fase era geral e a segunda fase eu não fiz prova de biologia e eu acho que faz sentido claro porque por exemplo o cara da engenharia ele vai se basear no conhecimento dele para o ENEM para fazer engenharia ok o ENEM a prova matemática é uma prova muito bacana é uma prova linda aproxima do cotidiano perguntas relacionadas a sua vida mas assim um terço da prova é a matemática do ensino médio do ensino fundamental perdão então a matemática é uma regra de três proporção fração etc e tal e os outros dois textos pegam as outras partes mas nada muito aprofundado então quando o cara entra na engenharia o cara vai sentir o baque o cara vai inevitavelmente né tu pega um cálculo aí da vida pô lascou a vida de todo mundo né então nesse modelo do novo ensino médio talvez o cara entrasse na faculdade de engenharia tendo feito uma trilha de matemática onde ele a tivesse aprofundado uma base um pouco melhor pra poder de repente desenrolar com um pouco mais de facilidade entendi né mas infelizmente não houve tempo hábil pra poder haver uma preparação então foi implementado nas coxas né usando o termo técnico né e acabou sendo um problemão pros alunos porque os alunos não estavam preparados os professores não estavam preparados as escolas não estavam preparadas eu tinha uma colega professora de biologia que pediram pra ela dar aula de é sistema solar na parte cara tá tudo bem ela poderia estudar e tal mas vem cá é um assunto pro qual ela foi formada pra de repente ela chegar e dar aula não vai ser não tô dizendo que o problema é ela entendeu mas não é a formação dela não é a formação dela então não foi bacana a maneira como foi implementada então muitos alunos muitos professores pedão reclamaram quando foi implementado que eles estavam fora da zona de conforto mas não é porque tá tá reclamando não é isso porque foram colocados pra dar aulas de assuntos que eles não dominavam sim então essa aula pô vai ser mais complicada dar ser uma aula boa mas aí nem implementou né não implementou aí tá uma virou uma bagunça virou uma bagunça né vamos ver aí como é que são as cenas dos próximos capítulos virou um híbrido né virou um híbrido se a moçada se a moçada conseguisse organizar isso seria bem bem legal você poder direcionar tem um problema claro de você muito novo já ter que escolher a sua trilha isso que eu ia falar porque aí é aquele problema que a gente falou é mais novo ainda né pois é tem esse problema mas por outro lado já direciona um pouco e ainda assim tem tempo do cara voltar atrás sempre vai ter né mesmo o cara com 14, 15 anos 16 anos ele tem tempo pra com os 20 chegar e se for o caso voltar não veio problema em relação a isso exatamente né agora forçar por exemplo o cara que quer direito a de repente chegar e estudar tudo que seja de repente de uma física às vezes mais complexa não faz sentido mas chegar na universidade ele não vai lembrar de nada mesmo meio que foi uma perda de tempo talvez ele tivesse mais tempo pra estudar uma história um pouco melhor uma filosofia uma sociologia essa era a premissa seria bem interessante aí outra outra premissa interessante a parte do ensino técnico né que algumas trilhas seriam voltadas pro técnico e a gente sabe que existem muitos institutos federais aqui no Brasil que formam técnicos são excelentes né que são excelentes claro mas por outro lado ainda assim a gente tem deficiência de técnico em várias áreas aqui no Brasil ah sim né então seria uma coisa bem bacana aliás né técnico por exemplo lá em informática em eletricidade vai pagar um não é dinheiro eletricista não é eletricista mesmo hoje rapaz o cara de repente se ele se garante mesmo ele ganha melhor do que muitas pessoas que são formadas por quê? porque existe uma deficiência na parte técnica na parte do preparo pro ensino técnico realmente isso mesmo o Vinícius Pereira de Nins mandou cincão foi aluno do Landim na Veste Cursos é foi pronto foi quando eu comecei a trabalhar então aí ele falou aqui hoje curso Medicina na Universidade de Pernambuco se não me engano um abraço a aluna lá era Vitória aí era mesmo? não era não não era não não era não viu? um abraço doutora Ligia se você estiver me vendo Ligia era uma figuraça pessoa muito bacana muito alegre legal demais deixava a aula minha animada muito interessante o presencial sempre tem umas figuras dessas cara que você nunca vai esquecer presencial tem né tem umas figuras dessas que espero que nenhum professor lembre de mim não que você nunca esquece pior que lembra sim já vieram me me chamar aí eu tive uns professores bons eu tive um professor de química muito bom muito bom mesmo o meu de biologia coitado no colegial a gente ferrou com a vida dele cara ele chorou chorou na sala de aula minha sala não era fácil não adolescente né adolescente eu fui um abençoado porque eu sempre trabalhei com cursinho então eu nunca peguei esse problema porque cursinho a galera que tá lá é porque quer fazer o pré-vestibular então disciplina realmente eu nunca sofri quanto a isso porque tu já imaginou eu começando a dar aula com 17 anos me colocassem numa turma dessas iam tacar fogo em mim na sala de aula não tinha a menor condição eu tinha um professor de biologia que um dia saiu chorando da aula saiu chorando o pessoal não pegava mas eu não gostava o meu lance era ir lá pra aprender também eu não eu pra falar a verdade eu nem gostava muito de professor que fazia muita graça eu ficava meio pistola sabia eu era muito revoltado galera nessa época aí da minha vida eu era muito revoltado hoje eu tô bem mais tranquilo bem mais bem mais deixa eu ver aqui o que mais Jefferson Gonçalves esse que é o que o pai da Bia seu pai meu pai é mesmo olha aí pai da Bia que tá com a gente aqui Serjão seu fã desde 100 parabéns pelo trabalho precisamos de mais professor como vocês nosso país precisa de educação valeu aí o pai da Bia que é a Bia que é a nossa nova nova parceira aqui social media aqui do do Ciência Sem Fim aí cuidando valeu aí obrigado seu Jefferson tamo junto aí um abraço seu Jefferson cuidando bem da sua filha aqui ó legal demais tem pergunta aí na plataforma Cris opa Edu Moretti mandou 20 Edu Moretti 23 né Sérgio manda um salve pra Junjaí salve Junjaí fui eu quem fiz a pergunta sobre o vulcão raga raga tonga no flow aaa tá cara se ele tem a ver com essas chuvas que estão vindo uma pergunta pro professor essa vacina do HIV tem mais de um tipo do vírus é possível mesmo essa vacina ou não boa noite tão desenvolvendo né é Edu vacina é um negócio que é extremamente específico né por exemplo porque que demorou tanto tempo pra sair uma vacina contra a dengue que seja uma vacina viável porque a gente tem quatro sorotipos do vírus da dengue um dois três quatro então a vacina só podia sair quando cobrisse os quatro então teve dificuldade de conseguir uma vacina contra os quatro o HIV é mais complicado ainda que ele tem muito mais variações do que por exemplo o vírus da dengue né então sempre estão lá tentando fazer em fase de teste vamos aguardar aí ver se vai ser vai ser viável uma vacina que consiga acompanhar todas as mudanças que o vírus tem né o vírus fica mudando mais rápido que a vacina consegue é isso mesmo e esse cara aqui lá enquanto tava lá no flow ele perguntou sobre uma erupção no na América do Sul o vulcão ronga é ronga tonga é um vulcão que fica ali no pacífico né um pouquinho pra perto né podemos dizer que é perto do sul da América do Sul esse vulcão ele ele causou um problema seríssimo pro planeta terra né que na verdade é a maior erupção vulcânica do século ele é um vulcão submarino e quando ele entrou em erupção ele jogou uma quantidade gigantesca de vapor d'água na atmosfera e isso aí é aquele negócio né esse vulcão ele é de 2022 e só agora que nós estamos vendo o efeito dele então quando a gente fala dessas mudanças e tudo ah porque tá assim porque pegou fogo ontem na Amazônia não é porque a atmosfera é um negócio gigantesco pra ela pra ela mudar com alguma coisa ela demora dois, três anos é isso aí o Hunga Tong então causou tudo isso na atmosfera jogou uma grande quantidade de vapor d'água e isso tá causando tanto mudança de temperatura como mudança em regime de chuva e tudo mais e o pessoal está estudando e é muito difícil de entender por quê porque foi só uma erupção então a gente só tem aquele dado e aí na ciência que a gente tá falando aqui isso é muito complicado mas tem essa mudança toda aí valeu Edu põe a outra ali Cris aproveitando pra lembrar aí da água da mudança de temperatura o lance lá do efeito estufa água é um dos gases vapor de água de efeito estufa tá aí a explicação Ei Landim macho pra quem não sabe é que lá no Ceará a gente só se trata é macho e mulher é macho e aí macho meus amigos só fazem fica aí em pé do lado do Cejão só pra eu medir o que que é isso é porque professor Sérgio o Landim ele é meio baixinho né então eu sofro um bullying você sofre bullying por causa disso? eu sofro um bullying eu também não sou alto também não é? constante por causa disso desde que eu nasci basicamente sério? acostumado já não sou alto não você conhece esse cara aí Emanuel Bruno? deve ser seu aluno é porque pelo sobrenome eu não sei mas se for o Emanuel que eu tô pensando eu imagino que seja se for o Emanuel lá do trilha segunda frente conversa tá Emanuel? aí ó só põe a próxima eu não sou alto também não eu tenho 1,78m tu tem 1,78m Sérgio eu tenho 1,60m mais ou menos entendi deu os quebrados 1,65m e olha lá infeliz já Gabriel Melo Landim você é uma lenda estou tentando entrar em medicina minha pergunta é como absorver em um ano o volume imenso de conteúdos da biologia como você consegue lidar com a quantidade de informação dessa área? Juazeiro do Norte você é lenda tá aí ó sabe como que eu eu falei aqui pra ele como que eu lidei eu decorei o livro de biologia só isso que eu fiz decorei inteiro inteiro e uma coisa que eu fazia sabe o que eu fazia? olha que doideira eu escrevia cartolina cara eu era muito maluco eu escrevi em cartolina e eu pregava cartolina no teto do meu quarto ficava deitado ficava deitado antes de dormir eu dava uma olhada e isso eu fazia só com biologia e história porque eu achava que era muita coisa e realmente é muita coisa dá uma dica aí pra galera de como estudar biologia em relação a essa dica aí bom primeiro priorize o que é mais importante né inevitável você de repente chegar e priorizar por exemplo uma ecologia da vida que a gente sabe que é um terço da prova do Enem né e realmente em um ano é bem complicado você pegar tudo né realmente teoricamente teria que ter começado a estudar um pouco antes né e tal mas vamos lá dê prioridade vá pela análise de relevância o que é que é mais relevante dê prioridade pra esse tipo de assunto e os assuntos de repente lá menos relevantes se sobrar tempo você dá uma olhada neles porque a gente sabe que tem assuntos que tem uma probabilidade muito pequena de serem cobrados minha sugestão inevitavelmente é essa o Enem hoje com a parte de biologia ele é dividido como assim mais ou menos aí pelos estudos que vocês têm um terço de questões mais ou menos só de ecologia ecologia entraria o que? ecologia é parte de poluição a parte de desequilíbrios ecológicos a parte de ciclos de matéria que mexe muito com geologia com química tem essa mistura e essa interdisciplinaridade que a gente falou tem tem assim interdisciplinaridade a parte de relações entre os seres vivos relações ecológicas predatismo parasitismo crescimento populacional cadeias alimentares basicão isso aí realmente tudo isso é ecologia é ecologia um terço da prova é um terço da prova é isso a gente até comenta que se você pega um livro de biologia um livro de biologia as três coleções são três coleções desse tamanho ecologia é isso aqui e é um terço da prova ou seja o custo-benefício de estudar ecologia é absurdo que é um assunto relativamente pequeno relativamente fácil seja politicamente correto que você vai ficar mais fácil de resolver as questões entendi e é um assunto que cai pra caramba tirando isso sempre as modernidades a parte de biologia molecular DNA código genético engenharia genética sempre cai olha aí é engenharia genética é clonagem é teste de DNA é células-tronco todas essas modernidades em relação a biologia sempre vão estar caindo isso aí seria mais o que? mais um terço da prova também? ou não? não não chega tanto não, seria menos de um terço seria menos de um terço mas é dos assuntos de repente que caem com mais frequência a parte de sistema imune é como funciona principalmente a parte de vacina soros é uma parte que a que o Enem gosta pra caramba de como funciona a parte de corpo humano claro né você entender sistema digestório sistema endócrino é que você chama de digestório agora né é né eu achei estranho eu peguei com meu filho apesar de ser digestório na minha época era digestivo ah galera as invenções é que nem eu vou eu vou morrer e não vou conseguir chamar ponte de hidrogênio de ligação de hidrogênio porque eu tenho afeto pelo nome ponte de hidrogênio entendi mas a galera vai mudando a gente tem que tem que se acostumando então o lanche corpo humano ainda cai cai bastante então vamos lá se você pegar ecologia biologia molecular DNA engenharia genética pegar a parte lá de sistema imune pegar a parte de corpo humano você já tem uma grande parte da prova legal uma grande parte da prova um abraço aí pro pessoal de Juazeiro do Norte trabalhei muitos anos lá né adoro é perto assim de Fortaleza perto assim sete horas de carro quarenta minutos de avião e toda semana eu ia de avião um dia e voltava lá passei muito tempo lá dando aula lá dando aula lá um abraço pra galera de Juazeiro do Norte muito bom bem fresquinho também fresquinho né poxa imagino essa foi fantástica viu Diogo Diogo pelo mundo fala Serjão uma questão hoje saiu no jornal que um homem recebeu transplante de rins de um porco se o homem está mais perto do macaco na evolução eu penso que a notícia hoje seria que o homem recebeu rins do macaco e não do porco assim como o outro recebeu esses dias um coração mas isso é uma coisa explica aí pessoal porque que o porco é um animal que é um análogo né a gente pode dizer né gente isso aí é uma coisa que a galera está tentando há muito tempo chama de xenotransplante xenotipo de xenófobo de estrangeiro no sentido de uma outra espécie claro se você de repente colocasse o rim do porco na gente claro que ia rejeitar então é um porco geneticamente modificado para poder mexer nos marcadores moleculares do porco nos na impressão digital molecular do porco para o sistema imune do corpo humano reconhecer como se fosse dele mesmo como se não fosse um negócio estranho como se fosse um negócio estranho como se fosse um corpo estranho porque assim né porque que a gente rejeita um transplante por causa do sistema imune ele cada célula tem uma espécie de impressão digital molecular então ele reconhece essa impressão digital molecular como estranha e ataca então pegaram do porco mexeram na impressão digital molecular dele através de engenharia genética para poder ficar igual do humano e aí nesse caso fizeram o transplante porque é porco e não macaco o porco ele é bem próximo da gente evolutivamente não tanto quanto macaco claro mas ele é bem próximo ele tem órgãos com tamanho muito parecidos com os nossos né então se você de repente pega lá coração o tamanho é muito próximo do nosso e a facilidade de criação né gente então por exemplo por que que se faz pesquisa com rato e não com elefante pô porque de repente tu criar 100 elefantes ia ser complicado né cara imagina o espaço disponível lá e sem rato não dá pra nada você tem que criar uns mil e sem rato é bem mais tranquilo então a facilidade de criação do porco é bem maior do que a do macaco além de uma série de outros aspectos éticos né o macaco pela inteligência dele né o macaco ele tem um entendimento por assim dizer melhor do mundo em relação a a sofrer os aspectos bioéticos de mexer com o macaco é mais complicado e o porco tem um cérebro um pouco menos complexo comportamento um pouco menos complexo que torna menos problemático trabalhar com o porco claro que ninguém quer sacrificar um animal né mas no caso desses pra salvar a vida humana obviamente que a gente de repente vai colocar na balança e vale a pena então por que o macaco por que o porco e não o macaco ainda é parecido com a gente o tamanho é muito parecido com os nossos órgãos e não é pelo amor de Deus um porco qualquer né um porco geneticamente são porcos específicos geneticamente modificados pra isso pra ficarem mais parecidos com a gente quimicamente entendi isso é fantástico demais pelo amor de Deus Andrade boa noite no último programa o domingo citou algo que me deixou curioso sobre a rotação inicial da Terra poderia explicar um pouco mais sobre como se iniciou e o Sol Lua que fazem que ela se mantenha girando aí cara é um princípio da física chamado conservação do momento angular entendeu então tudo começou girando o Sol começou girando criou o disco protoplanetário que estava tudo girando os planetas começaram girando como não tem nada ali a Terra está no vácuo está no universo e tal então existe a regra básica da física isso aí que é a conservação do momento entendeu então é isso que mantém todas as coisas girando aí e continuam assim pra sempre isso é muito bacana pelo amor de Deus é e aí depois tem todo aí o lance né das atrações e tudo mais que aí mantém todo esse sistema equilibrado beleza Andrade é isso aí deixa eu ver aqui David Souza tá aqui ó mandou dezão salvo Serjão e Flávio lendas dúvida placebo acreditar e fisiologicamente ter resultado prático demonstra um ponto de evolução cerebral bom nesse caso quando a gente fala em evolução é até complicado porque a evolução no sentido biológico é a mudança então sim complexidade cerebral inevitavelmente né existe fato é uma influência do cérebro sobre o resto do corpo mas por quê porque o cérebro produz várias substâncias químicas que funcionam inclusive muitas como hormônios como mensageiros químicos que vão mexer com simplesmente o corpo inteiro o corpo todo aí no final das contas por isso que por exemplo lá um efeito placebo você acreditar que vai ser curado de uma doença e acabar sendo curado muitas vezes tem uma base inclusive hormonal né um dos hormônios do estresse chama cortisol ele baixa o sistema imune se de repente eu acredito que eu vou me lascar se eu acredito que eu vou ficar doente eu vou ficar estressado com isso eu vou produzir cortisol meu sistema imune vai cair eu vou ficar doente e se por exemplo eu tomei lá uma pílula de farinha um placebo eu acredito que eu não vou ficar doente que eu vou ficar bom isso é um fator de estresse a menos na minha vida então vai cair o nível de cortisol o sistema imune vai melhorar e provavelmente eu posso até ficar bom por causa dessa situação agora bacana viu esqueci o nome da pessoa que perguntou o Davi Davi Souza Davi placebo não é só em humanos não a galera já provou que existe placebo em várias outras espécies tem uma pesquisa clássica com rato que o cara vai lá e ensina o rato que quando ele toma um comprimido de aspirina AS passa a dor dele então o cara treina o rato dá um choque no rato ele toma aspirina e vai pra determinado lado da gaiola pra dizer que tá sem dor o cara dá um choque no rato dá um placebo com mesmo a aparência da aspirina gosto mas sem aspirina o rato vai pro canto da gaiola como quem disse tô sem dor até no rato tem efeito placebo até o rato é enganado aí nesse caso entendi e aí ele continuou aqui ele perguntou o seguinte qual e qual o próximo estágio mais provável de evolução evolução é é acidental né porque depende de duas coisas mutação e seleção natural a mutação ela é aleatória ah Landim mas mutação não é por causa de radiação não é por causa de substâncias químicas a imensa maioria das mutações é espontânea acontece do nada por erros no DNA a imensa maioria é espontânea tem as que tem a ver com radiação tem as que tem a ver com com substâncias químicas tem só que essas mutações além de serem espontâneas são imprevisíveis então nunca tenho como adivinhar o que é que a mutação vai causar vou sacanear o Sergião aqui vou bombardear ele com raios X eu sei que ele vai ter mutação eu tenho certeza que ele vai ter mas não sei qual é mas eu não tenho como adivinhar o que é que vai acontecer em relação a essa mutação então pra começar aí a evolução é acidental por causa disso porque já começa imprevisível e a seleção natural vai ver o meio ambiente o que é que é melhor pro meio ambiente ah Lande mas o meio ambiente a gente conhece conhece agora né e amanhã como é que vai ter o meio ambiente então o meio ambiente tá sempre mudando então não dá pra prever quando alguém vai lá e diz tá aí minha esposa dentista tava até assistindo a gente no futuro a humanidade não vai ter dente no ciso não dá pra garantir não tem como garantir não tem como garantir porque ah ele não tá sendo utilizado vai desaparecer não é por causa disso que ele vai desaparecer vai precisar de uma mutação pra que ele desapareça isso é aleatório pode ser que aconteça pode ser que não algumas pessoas já não tem beleza por mutações eu não tive nenhum sabia outras sortudo minha esposa teve os quatro por exemplo quiser dar um pulinho lá em Fortaleza a gente dá um jeito nesses quatro dentistas e ela já tirou mas ela sofreu ela sofreu não é muito divertido é isso mesmo é porque o pessoal fala assim ah não você não tem é um sinal de evolução não tem nada a ver no futuro a espécie humana vai ser assim assado sem pelos com cabeça grande etc e tal gente é especulação depende da mutação aleatória não tem como garantir que vai acontecer nada disso é isso mesmo e aí que tá a magia de tudo que é legal demais é a loucura de tudo a loucura de tudo né professor Landim cara sensacional papo cara muito obrigado pelo amor de Deus eu que agradeço valeu demais mesmo é muito bom adoro conversar com professores assim principalmente que eu faz muitos anos agora que eu tô pegando ali com meu cílio vendo alguma coisa mas faz muitos anos que eu não vejo essas mudanças todas que passou e é bom pra gente tá entendendo tem mais perguntas aí Cris? ah tem? Caio Raffo fala Sacani Landim Landim obrigado por ser uma máquina de curiosidade gigatônicas eu e dois amigos estamos viciados em biologia por sua culpa olha aí poxa abraço aí Caio Lucas Letícia pô valeu cara obrigado valeu gente legal demais não isso aí pro professor é a maior realização que tem né pelo amor de Deus né isso aí pra gente dormir feliz hoje é isso mesmo brigadão brigadão deixa aí onde que o pessoal te encontra suas redes lá na plataforma do Ferreto né coloca aí de novo Cris principalmente né moçada quiser me encontrar eu tô na plataforma do Ferreto né tô no tem muita aula sua aí pô a galera reclama que tem aula demais é mesmo a galera diz que se assistir todas as minhas aulas vai ser um curso de biologia olha aí ó tá aí a plataforma professor como que tá agora porque eles tiveram aqui na véspera do Enem e agora nós estamos mais ou menos no começo do ano né como que é o pessoal já entra agora já como que são as turnos na Black Friday logo depois do Enem veio a Black Friday em novembro já muita gente se matriculou legal e esses primeiros meses do ano né que a moçada tá começando a pegar o ritmo né especialmente depois do carnaval né depois que o ano começa então a gente ainda tá com muita gente se inscrevendo na plataforma é até uma surpresa a gente achou que fosse diminuir mas o ritmo ainda tá muito alto ou seja muito legal quer dizer que o pessoal tá interessado tá querendo algo mais pra vida tá querendo de repente lá né a vaga na universidade pelo Enem e a gente claro vai fazer o máximo que a gente puder pra poder pra poder ajudar a galera isso aí é a nossa equipe de professores fantásticos é legal demais só gente boa vocês fazem aula ao vivo lá também né como que é de vez em quando nós temos eventos ao vivo mas não é o que acontece o evento ao vivo acredito acredito se quiser os alunos preferem aulas gravadas ah não porque o lance de parar voltar e ficar e ficar parado e de não ter que ficar restrito esperando o horário que a aula vai começar ao vivo o cara assiste a hora que ele quiser o cara assiste a hora que ele quiser do dia que ele quiser deitado de pé de ponta camisa pronto então a gente encontra no professor Ferreta aí no site no instagram do professor Ferreta acho que eu apareço mais do que no meu no arroba professor Ferreta é mesmo tem o arroba profilandim mas eu tenho até que melhorar isso na minha vida dar uma mexida um pouco mais nas redes sociais legal vamos começar a mexer um pouco mais a gente tem lá na plataforma do professor Ferreta trouxe aí eu vou trazer mais professores depois vocês fazem o contato pra mim poxa agradecemos demais da conta sempre sempre tem umas histórias bacanas pra escutar sempre tem sempre tem umas ideias legais pra trocar não é bom demais isso porque cada um tem uma bagagem uma experiência uns vieram você veio praticamente direto sem passar pelo pelo youtube tradicional os outros alguns já foram do youtube uma boa parte do youtube que teve aquela aquela vez lá são experiências realmente diferentes no final a gente dá certo no final sempre dá certo nós vamos deixar tudo aqui na descrição galera então você aí que tá é a hora de entrar e começar a estudar como que é pro ENEM o ENEM é no final do ano mas já tem que entrar né gente tá em tempo ainda sempre é tempo de começar sempre né ainda mais biologia que a matéria é pra caramba dá pra fazer uma ótima preparação se você começar agora aí ó tá vendo só então entrem lá e Landinho brigadão cara teve um vídeo longe aí valeu muito uma honra minha tá aqui muito muito obrigado eu que agradeço manda um salve lá pra galera de Fortaleza pode deixar pode deixar e novamente obrigado pelo convite e pelo seu trabalho de divulgação de ciência tamo aí valeu um abraço valeu galera é isso aí então amanhã Ciência Sem Fim News né Cris amanhã Ciência Sem Fim News quem vai vir aqui vai ser a Lilian amanhã por causa do eclipse tá então nós vamos dar recados importantes porque já esgotou o hotel lá que a gente vai ficar o negócio lá nos Estados Unidos tá feio tá feio Dallas os caras tão esperando mais de um milhão de pessoas pra ver o eclipse o prefeito tá pedindo pra nem ir pra lá mais e o pessoal vai mesmo o pessoal lá se empolga com essas coisas não lá só fala disso eu sigo todos os jornais de lá todo dia fala disso já tão pedindo pra estocar alimento estoca água então amanhã nós vamos dar todos os detalhes pra vocês mas tem como você ainda participar do eclipse com a gente amanhã você vai ficar sabendo de tudo isso então a Lilian vai tá aqui comigo pra gente trocar essa ideia e amanhã Ciência Sem Fim News aquele resumão de notícias da semana para vocês é isso né Cris deu aí então tá bom galera um grande abraço a todos valeu aí por eu ter acompanhado esse dia inteiro hein fiquei quase o dia inteiro ao vivo com vocês aí valeu a todos aí que acompanharam tamo junto de mais um grande abraço fomos